Tá lotada de vídeos novos! Dá só uma olhada! Os clubes que caíram da Série A para a Série D do Campeonato Brasileiro. Times tradicionais que já disputaram a terceira divisão do Campeonato Nacional. Você sabia que o Fluminense já jogou a Série C e levantou a taça? E também o react da primeira narração do canal lá de 2013. A oportunidade de levantamento, saiu o toque! Goooooooool! A estreia do Game Show, que hino é esse? Será que você consegue adivinhar o hino do seu time apenas com a melodia? A. Esse é o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. B. Esse é o hino do Brusque, de Santa Catarina. Ou C. Esse é o hino do Operário, Fantasma de Vila Espina, lá do Paraná. E também os times brasileiros que conquistaram a Tríplice-Coroa. Brusque, Sampaio Correia e Lajeadense estão nessa lista. E você confere também na playlist Quadros as maiores goleadas do Clássico Repá. Provavelmente você já ouviu falar na vitória do Pai Sandu pra cima do Remo por 7 a 0 em 1945. Mas encontramos um registro histórico de uma vitória do Leão pra cima do Papão pelo mesmo placar. Quer entender essa história? Marília, assista o vídeo aqui da playlist Quadros. Tudo isso e muito mais aqui no canal Narração Fabrício Marília. Acesse agora www.youtube.com barra Narração Fabrício Marília. Clique na playlist Quadros e confira tudo isso e muito mais. Canal MFM, aqui a Rede Balança. Vamos todos juntos numa grande corrente De bandeira na mão levar o time pra frente Todos unidos na mesma emoção Forcendo por uma vitória Mas independente do placar Nosso clube é a nossa glória A hora está chegando A hora está chegando A bola vai rolar A galera está querendo Ver a rede balançar É gol, é gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Bola na rede campeão É gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Bola na rede campeão É gol! Muito boa noite pra você que está acompanhando o canal Narração Fabrício Marília Seja bem-vindo, seja bem-vinda a nossa live Hoje é dia de Série C Hoje é dia do campeonato mais tradicional aqui do canal NFM Campeonato que nos apresentou pra esse Brasilzão todo E então, hoje tem chumbo do Grosso Hoje tem jogo pegando fogo Hoje tem coração acelerado Para a torcida do Ipiranga e para a torcida do Remo Claro, a galera que também está cegando o rival Com certeza vai ter torcedor Torcedora do Paysandu Galera do Rio Grande do Sul lá que torce pro Inter Pro Grêmio, pro Novo Hamburgo Também vai estar chegando por aqui na live E daqui a pouco, 8 horas da noite, começam as emoções desse grande jogo Entre Ipiranga e Clube do Remo Que a gente acompanha no canal NFM Galera do Pará sempre chega em peso aqui na nossa transmissão Daqui a pouquinho eu já dou um giro pelos comentários Vamos falar então desse jogo, né? Sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C É a terceira divisão O Ipiranga recebe o Remo no estádio Colosso da Lagoa E Erestinho, o Ipiranga joga em casa essa partida Está invicto a 5 jogos, melhor dizendo Está invicto a 5 jogos o Canarinho, o time do Ipiranga Mas apesar desse retrospecto, está fora do G8 A zona de classificação para os dois quadrangulares Do outro lado, o Remo vem de uma vitória importante Sobre o líder Mirasol E cola no G8 O Remo não entra no G8 por enquanto Ainda pelos critérios de desempate Mas só isso, a pontuação do Remo já é de G8 Então esse é o primeiro destaque para a galera A pontuação a gente vai passar por essa tabela completa daqui a pouquinho Depois que eu ler os primeiros comentários da galera chegando aqui na nossa live Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários Canal Leco XR Falando que vai pegar fogo Esse jogo vai ser disputado Bem-vindo Leco A expectativa é essa mesmo Que o jogo pegue fogo Daniel Gomes Guedes por aqui também Boa noite Daniel, bem-vindo aqui a nossa live Temos a Angélica Ramalho Boa noite para a Angélica também Samuel, o Felipe está falando Futebol paraense Sempre aqui no canal Com certeza Série C e principalmente os dois clubes paraenses Remo e Paissandu Que aumentaram demais a visibilidade do canal Narração Fabrício Marília Nos ajudaram muito Para que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje Então sempre que possível A gente vai sempre estar do lado da galera do Pará Transmitir aí jogos de Paissandu e de Remo Canal do Edson chegando José Souza, torcedor do Papão Está falando que vai dar Ipiranga Em 3x0 Eu falei que ia ter torcedor rival por aqui Mas está certo Com respeito Com esses comentários bacanas É isso mesmo Se a torcida do Paissandu estiver por aqui Com certeza vai ser bem-vinda Bem-vindo José A Angélica comentando aqui também Deixando a sua mensagem A galera já interagindo comigo nos comentários É disso que a gente gosta Pessoal mandando mensagem no chat mesmo Deixando o joinha E antes mesmo da bola rolar eu já vou falar Hoje tem novidade no intervalo Então deixa o like já Deixa o joinha Para a gente revelar essa novidade no intervalo Beleza? Então com o like de todo mundo Bom Vamos falar então mais uma vez agora do jogo Só que dentro da parte tática Da parte tática Melhor dizendo Perdão O Ipiranga do técnico Luizinho Vieira Tem força máxima para o jogo de hoje Está escalado com o que tem de melhor O Canarinho Não tem desfalques E então é chumbo do grosso Para cima do Leão da Amazônia Do outro lado O técnico Paulo Bonamigo Já tem que se preocupar um pouco Antes de passar pelas notícias ruins Vamos passar pelas notícias boas Para a torcida do Remo O Jean Patrick já está liberado Para estrear o Jean Patrick Já está inscrito no BID Assim como o Celsinho Que vai estrear daqui a pouquinho Está aqui o número dele 23 Pronto Aqui Celsinho daqui a pouco faz a sua estreia Pelo Remo também está regularizado No BID E agora vamos passar pelas notícias ruins Os desfalques Da equipe do Leão da Amazônia Rony Renan Castro Albano Pingo Daniel Felipe E Rodrigo Pimpão Seis desfalques Para o Remo Nesse jogo de daqui a pouco A partir das oito A bola rola No Colosso da Lagoa Em Erechim Para Ipiranga E Clube do Remo Esses times já se enfrentaram Quatro vezes na história Um retrospecto ainda Pouco mais novo Com poucos duelos Poucos jogos Uma vitória Do Ipiranga Uma do Remo Então uma vitória R$ 1.970 Cabine E eu vou passando com vocês Pela classificação do Campeonato Brasileiro Da Série C Mirassol Líder Dezesseis pontos 13 para o ABC 12 para o Botafogo Para o Botafogo da Paraíba 12 também para Ferroviário Paysandu Figueirense E Manaus O Volta Redonda Fecha o G8 Com 10 pontos É a mesma pontuação do Remo Que é o nono Também com 10 E o Botafogo de Ribeirão Preto Fecha a primeira página Com 10 pontos Em décimo lugar Vamos liberar aqui A imagem do estúdio Edgar chegando comigo O Floresta É o décimo primeiro Com 10 pontos Também São José 9 O Ipiranga É o décimo terceiro Com 9 Caiu uma posição O time do Ipiranga Temos aí Campinense com 8 Aparecidense com 8 Vitória com 7 E na zona do rebaixamento Brasil de Pelota 6 5 para o Confiança 4 para o Atlético Cearense 3 para o Altos do Piauí Edgar Muito boa noite Bem-vindo aqui A nossa live É o campeonato Mais tradicional Do canal da Ração Fabrício Marília É a Série C Dando as caras Hoje tem o Ipiranga E Remo O time do Ipiranga Aparece aí com 9 pontos O Remo Aparece com 1 pontinho a mais Com 10 É vencer E entrar no G8 Edgar Não tem conversa Boa noite Boa noite Fabrício Boa noite amigos do canal Na Ação Fabrício Marília Pois é né Fabrício O Remo Vem aí Atrás E entrar nesse G8 E o Ipiranga Por outro lado também Ipiranga jogando em casa Responsabilidade aí grande Pois Muitos empates aí O time do Ipiranga Vem em vítua Em 5 jogos Mas Muitos empates aí Então precisa Fazer as pazes Com a vitória O time do Ipiranga E o Remo Vem de uma vitória Contra o Mirassol Líder aí Então o time do Remo Com moral Para esse jogo também Vai ser um jogo duro Vai ser um jogo difícil É lógico Jogo de Série C Não tem moleza Ninguém quer perder E muito menos perder De vídeo Torcer aí para os árbitros Estarem ligados Nos lances Fabrício Muito bem lembrado Pelo Edgar Nós não temos Árbitro de vídeo A princípio Nessa primeira fase Da Série C Do Campeonato Brasileiro Um abraço Para a galera Do canal Araraquara News Que está retransmitindo A gente nessa noite Já deixa seu like E também se inscreve Tá bom Bom Vamos escalar As duas equipes Faltam cinco minutinhos Para a bola começar a rolar Começando pelo time da casa Vamos escalar O Ipiranga De Enechim Que joga No estádio Colosso Da Lagoa Vai tocar O hino do Canarinho Aqui no canal NFM O Ipiranga Vem para campo Com o Edson No gol Camisa número um Dois para a GTI São três Carlos Alexandre Trinta e um Marcão Cinco para o Lohan Temos no meio Vitinho com a meia dúzia Sete para o Michel Renner Oito para o Tontini Na frente Hugo Almeida Com a nove O Cezinha Com a dez E o John Lennon Com a onze Esse o time do técnico Luizinho Vieira Que vem num 4-3-3 Para esse jogo No banco de reservas O Alain Com a camisa número doze Quatorze Winson Quinze Robson Dezoito para o Gustavo Dezessete Jefferson Dezoito para a Morim Dezenove Jackson Vinte Marcelinho Vinte Um Morelli Vinte Dois Renato E temos o Robertinho Com a camisa número 30 E no banco Do Ipiranga Agora é hora de escalar O time do Remo Vamos passar pelo Leão da Amazônia Vai tocar o Hino Azulino Clube do Remo Clube do Remo Escalado com Vinícius No gol O Paredão Camisa número 1 Vinte 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 Para o Estreante O Ronald O Ronald Coaquins O Paulinho Curuá Com a dezesseis Vinte e um Rana Castro Trinta para o Kevin Sessenta e sete Para o Raul Noventa e dois Para o Fernandinho Escalado Leão da Amazônia Escalado Canarinho Arbitragem É de Paulo Henrique De Melo Ele vem Do Mato Grosso Do Sul Auxiliado por Eduardo Gonçalves Da Cruz E por Rui César Lavarda O trio é Sul Mato Grossense Quarto árbitro Da casa Do Rio Grande Do Sul Lucas Guimarães Rorne Edgar Aquele último momento Antes da bola rolar Os times fazem Aquela corrente Ipiranga e Remo Já no campo A temperatura Vai subir Na fria Erechinha Edgar Pois é Vai ter que subir Na mar Porque está frio E é lógico Com o jogo Vai esquentar Mas o árbitro Chamando as duas equipes Conversando com as duas equipes Um gesto De querer Controlar o jogo Desde o começo Tentar Colocar a rapaziada Na tranquilidade Para fazer um bom Um bom jogo Tomar que dê certo Esse bate-papo E vamos torcer Para ter um grande jogo De futebol É lógico Vamos Provavelmente O time do Ipiranga Vai para cima do Remo No começo Jogando em casa Precisa da vitória E é lógico Jogar em casa Sempre é uma pressão Porque precisa Da vitória O jogo Não pode Bobear Quem perder ponto Em casa Corre sérios riscos De chegar Na frente Então É obrigação Do time do Ipiranga Para cima Mas por outro lado Tem o Remo Que sabe Jogar fora De casa E então Vai ser um jogo Complicado E vamos ter Com certeza Um grande jogo Tá certo Valdineia Rocha Com a gente Dando boa noite Boa noite Valdineia Canal do Edson Também comentando Ligado Nosso amigo Edson Rivaldo da Silva Nunes Boa noite Rivaldo Carlos Boa noite Também Fabrício Almeida Meu xará Torcedor do Remo Célio Rossi Manuel da Silva Lopes Lene Valente O pessoal em peso Vai começar o jogo Clube do Remo À esquerda Das cabines de réde TV Com seu uniforme Tradicional Camisa azul Marinho Calção branco E meião branco O Ipiranga Direita Também com seu Uniforme tradicional Camisa amarela Calção verde Meião verde Estádio Colosso Da Lagoa Tudo pronto Árbitro Vai esperar um minuto Ali em homenagem As vítimas da Covid-19 Saída Pertence Ao clube do Remo Vale e vaga No G8 Vale e vaga Na zona de classificação Reloginho Na tela Vamos juntos Para essa partida Aqui em Erechim Ipiranga E Remo Primeira descida Do Leão Para o campo de ataque Disparo Aqui pela direita O Neto Sem tomar conhecimento Da zaga Trouxe para o meio O Neto Carregou na entrada Da área Não dominou O Marciel Marciel chegou de frente Na primeira oportunidade Poderia finalizar Foi interceptado No momento da finalização Treinador Ele Luizinho Não gostou nem um pouco Dessa primeira chegada Do Remo Edgar Com 30 segundos Já teve o lance perigoso Pois é O time do Remo Já sai Sai com tudo Para cima Do time do Ipiranga Tem que se virar E tem que se virar A zaga E vai o Remo Número 23 Que vai bater O primeiro tiro Pela beirada esquerda Subiu Aqui na beirada esquerda Vai tentar partir para o lance E volta Essa bola no goleiro Aí a bola recuada Para o campo de retaguarda O Ipiranga Tem que descarregar Deu um bico Marcão A bola sobrou ali No círculo central Bateu Rebateu Chega a equipe da casa Lançamento do Cezinho A bola em profundidade O kick do gramado Enganou a marcação do Remo Renner ficou com ela Abriu o jogo Na direita O toque do Guaulmeida Foi interceptado Chega por ali O Marciel Marciel Para fazer o combate Perdeu a bola Retoma a equipe do Ipiranga A tabela não funciona Está por ali o Marciel De novo Marciel sai jogando Abre na esquerda Tenta o contra-ataque A bola sobra ali atrás Para o Vitinho O Edgar Eu acho que o primeiro destaque A gente pode dar É que o gramado Está muito ruim A bola quica De uma maneira muito estranha Pois é Você viu que A bola veio ali Quase deu um drible A própria bola Deu um drible No jogador do Remo Que tentou tirar a bola Mas a bola bate no gramado Volta para trás E ele correu o risco Ali o time do Remo Com isso E o time do Ipiranga Perdeu uma boa Projuridada E vem de novo O time do Ipiranga Fabrício Abriu o encararinho Pela esquerda Com o Michel Renner Tentou a jogada E a bola vai embora Pela linha de lado Depois de tocar Na marcação E arremesso Para a equipe Do Canarinho Aqui no comando de ataque O Remo começou melhor Nos primeiros instantes Mas o Ipiranga Já começa E que ele vira as coisas Lateral aqui pela esquerda Com o camisa número Meia dúzia Vitinho Vitinho faz a movimentação O árbitro Está pegando falta Né Edgar Marcou uma falta Para mim não foi falta Ele deu um jogo de corpo Para mim legal Não vi empurrão Mas o árbitro Marcou ali Está meio longe O árbitro marca Uma falta ali Para o time do Remo Na defesa E o Remo Direito Ele isola Para o comando de ataque Busca essa bola no meio A zaga do Ipiranga Faz o corte Movimentação pela direita Apareceu por ali Hugo Almeida Antes dele O Everton Senna Dá um bico Buscou o campo de ataque Está impedido Está impedido Ali o Vanilson Camisa 26 Subiu a bandeira Do auxiliar número 1 O Eduardo Gonçalves da Cruz Galera dos comentários Odilena Preita Chegando por aqui Boa noite Odilena Canal do Edson Já deixou o like também Caleb Games Está por aqui Angélica Rosana Gusmão Também Mandando boa noite Boa noite E Delfonso Rocha Ligado Os fãs de carteirinha Em peso E o Remo chegando de novo Chega antes Carlos Alexandre Carlos Alexandre Faz a interceptação Não deu certo Saíram jogando E a bola se perde Mais uma vez Em arremesso lateral Arremesso lateral Para a equipe de Erechim Saído pela beirada direita Do seu campo de retaguarda Você que está chegando Agora se inscreve Está aqui o nosso Contador de inscritos Você se inscrevendo Esse número sobe Automático Clique em inscrever-se E veja a mágica acontecer Descida do Ipiranga Pela direita Falta marcada Pelo auxiliar Falta marcada Pelo bandeirinha Edgar Pois é Foi falta mesmo O time do Conseguiu Tocar na bola Ia para frente Teve um trança-pé Ali Ele não conseguiu Continuar a jogada Falta bem marcada Ali na lateral do campo E é uma falta Muito perigosa Ali O time do Ipiranga Vai levantar essa bola Em cima da defesa Do Remo Vai chumbo do Grosso Para cima do Remo Olha só O Ipiranga Chegando Falta pela direita Mais ou menos Daqui Galera Vai ser cobrada Essa falta A favor da equipe Do Ipiranga Está por ali O camisa 2 Que é o GD Wilson Ele toma mais posição Para cobrar essa falta Dois jogadores do Remo Na barreira Três passos Da linha lateral Da grande área O árbitro Já autoriza a cobrança GD Wilson No levantamento Segundo poste Conseguiu fazer o corte O Brenner É atacante Mas jogou como zagueiro Bola sobrou Na esquerda É outra falta É bordão Do Edgar De novo É falta perigosa Para o Ipiranga Edgar Pois é Na tentativa Ele pegar a bola E ergueu muito o pé E acabou cometendo A falta O jogador do Remo E essa é mais perigosa Ainda Só que vamos ver Se ele vai marcar Land Em dois Antes Ou se vai poder Chutar direto Por enquanto Não ergueu o braço Pode chutar direto Então é uma falta Muito perigosa Para o time do Ipiranga Vai chupo do Grosso Para cima do Remo Vamos então Para a cobrança De falta Com quase sete minutos No relógio É a Série C Dando as caras No canal NFM Lá vem o Renner O camisa número sete Para essa bola Está todo mundo Dentro da área Está por ali também O camisa de número Meia dúzia O Vitinho Ficaram o GDI O Sonho e o Vitinho Lá vem a batida O Vinícius saiu esquisito Viu que a bola passaria E ganhou o tiro de meta Nessa cobrança de falta Do César Foi esperto Vinícius Edgar Sim Valícius Ele foi para dar um soco Na bola Mas na hora que viu Que não tinha ninguém Para chegar na bola Tirou o braço E ela foi embora Pela linha de fundo Tiro de meta Para o time do Remo E quase perde a bola No meio de campo ali O Remo tenta sair Fabrício Legal Nosso amigo Paulo Rogério Costa Está por aqui Torcedor do Manaus Está de olho no jogo Um abraço Camisa 31 O Pripiranga Mesmo abriu Abriu o placar No comecinho O Leão vai se sapando Dessa A bola foi na trave Vinícius dá um bico Para o comando de ataque Silvio Oliveira Chegando por aqui Um abraço Para Silvio Boa noite Caleb Games Também ligado Johnny Johnny Gomes Também comentando É torcedor do Manaus Assim como o Paulo Rogério E está torcendo Para o Remo Ponciano Luiz Boa noite Para o Ponciano Fã de carteirinha Da gente também Movimentação pela esquerda Chegada Azulina Bola do Hugo Almeida No cruzamento Primeira trave A bola Cruzada Para dentro da área Chegou por ali Me parece o Vanilson Na jogada Que o Hugo Almeida Não conseguiu fazer o corte Edgar A bola foi para fora O juiz está marcando Apenas tiro de meta Vamos ver Apenas tiro de meta O último já tocar A bola ali Foi o jogador do Remo Apenas tiro de meta Para o time do Ipiranga Mas o jogo é lá e cá Fabrício É jogo bom É jogo elétrico É Série C É o campeonato mais tradicional Aqui do Canabeni FM Paulo Rogério E o Johnny Torcedores do Manaus Atenção Em segunda-feira Que vem Nesse horário Tem Pai Sanduí Manaus Aqui no canal Narração Fabrício Marília Série C Segunda-feira que vem Já anote na sua agenda Tem Papão E Gavião Do Norte Bola tocada Aqui na beirada esquerda Com o time do Ipiranga Carlos Alexandre Tentou fazer a movimentação Bateu Rebateu E ele volta Jogar aqui na esquerda Descida do Ipiranga Descida do Canarinho Lançamento Para o campo de ataque Despachou Renner Renner Para cima Do Everton Senna O Renner Está reclamando Arbitragem Pegou falta Do Renner Edgar O juiz Não tinha marcado Falta Ele colocou a mão Na bola E é lógico É falta E vamos ver Se foi falta Para mim Foi um jogo De corpo Normal Os dois Caíram Não tinha nada Que pôr a mão Na bola Tinha que erguer E continuar A jogada Mas Foi querer ganhar Falta no grito Acabou Prejudicando Sua equipe Está certo Então Falta Para o goleiro Vinícius No seu campo De retaguarda Edgar 10 minutos Sua análise Desse primeiro tempo Que está acontecendo Em Erechim O jogo começa Muito quente Mas um pouco Melhor O time do Ipiranga Com mais Posse de bola Mas levando Mais perigo Para o time Em cima do time Do Remo Por enquanto Mas vai o Remo Lá vem Leão da Amazônia O chute de longe O chute de fora Passou a direita Do goleiro Edson Foi só o Edgar Fala Que arriscou Ali o Brenner Pois é Fabrício E não pensou Duas vezes A bola vem rebatida Ali A zaga falhou Sobrou para ele Ali o chute De pé direito Mas essa bola Não teve direção Do rumo do gol E foi pela linha De fundo Apenas tiro de meta Para o jogador Goleiro do Ipiranga Está certo Odilena Freitas Mandando um abraço Para o DJ O DJ Amazonas O incomparável E o Delponso Rocha Está falando Está comentando Com a gente também Bom, o Luciano Luiz Está falando Para mandar um parabéns Para a Melinda Ela está fazendo um ano Hoje Então parabéns Para a Melinda Felicidades Angélica Johnny Gomes A galera comentando E o Remo chegando Dentro da área Para fora Brenner foi lançado É a segunda finalização Dele Em menos de dois minutos Essa foi mais clara Ele invadiu A área bateu De pé direito O Edgar errou o alvo Pois é Fabrício Duas tentativas Aí dublendo E nessa Ela recebeu Ali Avançou Entrou na grande área Goleiro saindo Bate cruzado Mas a bola Crapuchosamente Vai para fora E perde o Remo Uma grande oportunidade Ele abriu o marcador Agora a equipe do Leão Vai chegando de novo Não Foi feito o corte Por ali Apareceu A inversão do Ipiranga Com o Vitinho Na beirada esquerda Despachou Camisa meia dúzia Para cima da zaga Faz o toque Centraliza o lance Busca ali no meio John Lennon John Lennon Perde essa bola Recuperação da equipe Do Leão Que volta lá Para o campo de defesa Está apertado Camisa 23 Ali Celcinho não sabe O que fazer Edgar se livrou Da bola o Celcinho É isso Muito apertado ali Tinha um jogador E mais dois Chegando ali Então Para a segurança Coloca a bola Para a lateral E o Ipiranga Está na ataca De novo Fabrício Com o Vitinho Camisa meia dúzia Na beirada esquerda Volta essa jogada Volta lá atrás Aparece o Marcão Marcão sai jogando Perto do grande círculo Com o Lohan Eu reparei Nessa última jogada Do Brenner Que ele teve uma boa chance Para o Remo Tem muita areia No gramado E isso é para Tapar buraco Geralmente Ipiranga chegando De novo A bola vai para fora Escanteio É isso Quando tem muita areia Porque o campo está muito irregular Você tenta nivelar O nível da grama É isso aí mesmo Isso acaba Quicando muito a bola E é lógico Você viu que o chute Cruzado dele Saiu levantando Poeira para todo lado Ali Então tem muita irregularidade Mesmo no gramado Mas é o que tem É ruim para os dois times Mas não tem jeito Vai ter que jogar no estádio E tem escanteio O time do Ipiranga Ali pela direita Vai levantamento Todo mundo na área Vai chumbo do Grosso Para cima do Remo Pegando fogo O jogo no canal Na reação Fabrício Marília Cobrança de escanteio Um toque de cabeça Os jogadores Meio do Meia Cabeçada A rede balança Gol Do Remo Então é hora de tocar o hino do Leão da Amazônia Aqui no canal Narração Fabrício Marília Jogada do Vanilson pela esquerda Camisa 26 foi lançado Dominou, invadiu a grande área O cruzamento passa pelo Brenner Não passa por Neto Neto, camisa 28, testa de cabeça A bola vai no cantinho do goleiro Edson Na marca de 15 minutos do primeiro tempo O Remo entra no G8 Edgar no detalhe do lance Pois é Fabrício, uma bola que vem lançada ali do meio do campo Um lançamento muito longo de 30 metros aí Conseguiu dominar muito bem ali pela esquerda Fez o cruzamento certinho ali Entrou deslocando o goleiro Edson E colocando no fundo da rede E colocando o Remo na frente Remo bonito na frente 1x0 Fabrício O Ipiranga tentando a resposta no lance seguinte Vem pro campo de ataque, a bola bate Na zaga, escanteio para o Canarinho Descendo pela beirada direita Vai pegar mais fogo ainda Vem bordão do Edgar Pois é Fabrício, o time do Ipiranga aí não descansa Já vai tentar o empate aí Já tem um escanteio ali Mas de novo pela direita Vai levantamento mais uma vez Vai chupo do Grosso pra cima do Remo Bola pela beirada destra O Henrique de Melo Pois é Fabrício, falta mesmo Passou ali que nem um raio Mas foi tocado ali por trás do jogador do Remo Tocou ele mesmo O I, não tem jeito Juiz em cima, bem colocado Marca a falta E é mais uma falta perigosa Fabrício Muitos levantamentos aí Pra cima da defesa do Remo Esse aqui pela esquerda Tem a falta ali Vai chupo do Grosso De novo pra cima do Remo O Ipiranga fazendo a torcida do Remo Roer as unhas em todo o Brasil Cobrança de falta aqui na esquerda Lá vem o Cezinha Levantamento feito Um pouquinho à direita da marca do pênalti A zaga do Remo afasta parcialmente o John Lennon Pega a sobra ainda o John Lennon Camisa 11 Traz pro pé esquerdo o levantamento do John Lennon E em cima ali da marcação Azulina em cima do Leon E é outra falta de garra Impressionante hein É mais uma falta no meio de campo ali Mais uma falta do jogador do Remo Que tenta ali achar a bola Não acha E nem sei nem se foi falta Fabrício Pra mim não houve a falta não O jogador acabou Do time do Ipiranga ali Acabou escorregando E pra mim não era pra ser marcado Mas o juiz já viu que marca tudo né Não pode encostar que ele tá marcando Então jogadores se aproveitando disso aí Mas tem mais uma chance aí o time do Ipiranga Pra levantar essa bola na área Todo mundo ali No começo da grande área Vamos esperando esse levantamento Vai de novo Jogo do Grosso pra cima do Remo Falta para o Canarinho Lá pela direita Vai pintar a bola viajando Apenas o Eric Flores ali Formando a barreira Jogador do Remo é o único que fica por lá Falta na intermediária Volta para a equipe da casa 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 jogadores de amarelo dentro da área Levantamento feito Rasteira essa bola Apareceu fácil Passa e o Marcial Deu um bico pro comando de ataque O Eric Flores é o único avançado E o Ipiranga volta a ficar com ela Goleiro Edson Tá jogando perto do grande círculo Gosta aí De jogar adiantado Edson Mas caiu O jogador do Remo É o Ushua E parece que é o Ushua Camisa 4 Edgar Sentiu Olha o jogador do Leon Vamos ver o que aconteceu com ele Tá sentindo O juiz pedindo a maca ali Pra tirar o Ushua ali Do campo Tá sentindo muito ali Parece que é a perna Direita ali Arrastando ali Porque não tá conseguindo mexer Então vai ter que Ir fazer o atendimento médico Fora de campo Vamos ver se vai ter condições de voltar É Preciso confirmar se é o Ushua Ou se é o Everton Senna A imagem tá um pouquinho de longe A gente não tá conseguindo Ter a clareza Mas daqui a pouquinho A gente informa o pessoal Galera dos comentários Canal do Edson Tá falando que fez um gol Aí hoje na escola E dedicou pro Edgar Olha que legal aí Edgar Que bacana Edson Obrigado Edson Muito bom Samuel Felipe comentando Aí com emojis de Leãozinho Caleb Games Tá falando Bora Leão Fazer mais um O Toniel Souza Boa noite Boa noite para o Toniel O Dival Rodrigues Tá falando A próxima segunda vez Do Pai Sandu É verdade Aqui no canal Enfim Segunda que vem Tem Pai Sandu Em Manaus Às 8 da noite Acho que não vai dar não É o 14 É o Everton É o Everton Senna É o Everton Senna E parece que não vai dar pra ele não Vai ter que fazer a modificação aí Uma modificação Sem querer aí No time do Remo Mas jogador se machucou Se contundiu E vai ter substituição No time do Remo Então tá saindo O camisa de número 14 O Everton Senna E entra o 30 O camisa 30 Da equipe do Remo É o Kevin Kevin vem aí pro gramado Edgar Muda o jeito de jogar Do técnico Paulo Bonamigo Ou não Não muda não né Por isso Troca um volante aí pelo outro E vai E Mantenha o mesmo esquema tático Aí Porque tá ganhando o jogo Não vai mudar agora De jeito nenhum E lá vai o Remo de novo O Remo Roubal É só a bola no meio Abertura feita na direita Chegada no campo de ataque Aqui é o setor do Celsinho Ele volta a jogada E encontra no meio Marciel Marciel saiu da direita Foi pra esquerda É o Leão da Amazônia Pressionando Bola viajando Bola no Vanilson Ele não conseguiu finalizar Contra a ataque do Ipiranga Descida aqui pela esquerda A marcação do Remo Chega em cima E a bola esticada Para o comando de ataque Se livrou da falta O camisa 7 O Renner Acabou o campo Por Michel Renner Pois é Tem todo um toquinho Na bola Para enganar o zaqueiro Mas não teve jeito A bola correu demais E foi E o juiz marcou Falta O juiz marcou Falta A entrada Não chegou a pegar Mas o juiz marcou Lance perigoso Para o time Do time do Ipiranga O juiz marca tudo Maurício Pois é Até pensamento O árbitro Tá marcando Aqui em Erechim No Rio Grande do Sul Caleb Games Comentando O Dival Rodrigues A galera comemorando A vitória parcial Do Remo Só que agora É hora de se fechar Torcendo o Leão Mas a bola sobrou Fácil Fácil Para o camisão O goleiro Vinícius Dentro da grande área Hoje ele tá jogando Com o uniforme Ali numa Coloração um pouco Mais vermelho Bordeaux Puxada para o Vinho Para se destacar Dos jogadores De linha Que estão com Uniforme tradicional Goleiro Vinícius Despacha Para o campo de ataque A bola sobra Na reta guarda Do Ipiranga Com o Gedeilson Gedeilson vai trabalhar Pela direita e volta No comando De defesa O Edgar Metade Do primeiro tempo 23 No nosso relógio E aí Edgar Como é que tá o jogo? Pois é Bom O time do Ipiranga Começou melhor Aí Tava melhor Até os 20 minutos Do primeiro tempo Até os 15 minutos Do primeiro tempo Até que levou o gol Aí sentiu E o Ipiranga Tá descendo Pela direita Cruzamento Para a área Apareceu Por lá O Showa Fez esse corte O time do Remo Melhorou sua marcação Principalmente No meio de campo E não tá deixando O time do Ipiranga Chegar com tanto perigo Mais como tava chegando Mas O time do Ipiranga Força a jogar De todos os jeitos E consegue as faltas E com isso Os levantamentos Dentro da área E mais um aí Quem sabe vai vir agora Fabrício Lá pela beirada direita A bola foi embora Em linha de lado Perto da bandeirinha De escanteio A auxiliar marca Essa bola não chegou A bater na bandeira Foi direto pra linha de lado Então o Ipiranga Já cobrou esse arremesso Natural bem mais atrás De onde saiu essa bola Sobrou ali no meio Dentro do grande circo A bola Retomada Para Marcão Marcão No seu comando de defesa Voltou no goleiro Aí o Edson Se apresenta Na cabeça da área Edson Ainda pela beirada direita O Remo marca em cima São três contra três Aí não é lugar De ficar tocando essa bola Não gente Olha lá Edgar O que que aconteceu É Fabrício A marcação chegou muito em cima Ali não teve jeito Viu que estava em perigo Coloca essa bola Para a linha de lateral E deixa o Remo Trabalhar E volta A sua defesa Se compor Porque se perde Essa bola Com três atacantes Seria um perigo Para o time do Ipiranga Tá certo Enquanto o Remo Vai trabalhando No meio Vai trabalhando Com o Celsinho Abertura Afeitando camisa Número quatro Chega o Showa O Showa Para o comando de retaguarda E o Remo Vai ter que começar Tudo de novo No seu campo de defesa O Otoniel Souza Pedindo para mandar Um abraço Para o filho dele O Gabriel Um abraço O Gabriel Enquanto o Remo Vem chegando Por dentro Bola invertida Opa Acertou ali O rosto do Brenner Edgar Pauta marcada Desaba O jogador azulino Ele não tinha marcado Falta Na decorrer Da partida Ele mandou parar Porque viu Que tinha atingido O jogador do Remo Vamos ver se ele vai Marcar a falta Mas ele não tinha Marcado a falta Foi a bola Nada de marcar a falta Jogador do Ipiranga Chuta a bola Bola bate no rosto Aí do jogador do Remo Ele desaba Aí nos decorrer Ali o juiz paralisa o jogo Então é bola Para o time do Ipiranga Fabrício Tá certo Desabou ali O jogador do Remo No gramado Já temos 25 Desta primeira etapa No Colosso da Lagoa E Erestim No Rio Grande do Sul O Remo está ganhando O 1x0 Deixa aí o seu joinha Porque no intervalo Tem novidade Tem surpresa Mas você precisa Deixar o like Para eu revelar Essa novidade no intervalo Então estou contando Com o seu joinha Já temos 50 lá Mikes aqui Na nossa transmissão Vamos ver se a gente consegue Chegar pelo menos aí No 100 Até o intervalo Então já deixa aí O seu joinha Manda live Para todo mundo Torcida do Remo Do Paisson Do Paisson Do Ipiranga Ainda nesse primeiro tempo Na base do Ipiranga Sai jogando na esquerda Toca para o Ipiranga A soca chega antes Aparece o Ipiranga Aparece o Ipiranga Aparece o Ipiranga Tem mais uma chance Arremesso lateral Arremesso lateral A marcação forte Sobra de bola Sai jogando Contra-ataque do Ipiranga Mais uma falta marcada Do empate Ipiranga Perigoso para o Ipiranga É muito bom Pois é O time do Ipiranga Gostando do jogo Vai para cima do Paisson Buscando empate Todos os jeitos O time do Remo Na defesa Se comportando Direitinho E o time do Remo Se safando ali Vai Ipiranga de novo Vem Ipiranga Dentro da área Opa 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 O juiz Pega só Escanteio O time do Remo Reclama ali De um possível Pênalti E aí Edgar É Maurício Vamos ver no replay Nada, nada, nada Ele se jogou ali O jogador do Ipiranga Se joga Para tentar Cavar o pênalti ali Mas não foi pênalti não Ele deu o corpo ali Para o jogador do Remo Houve uma trombada ali Mas não de 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 faltosa Uma falta de jogo ali E o time do Ipiranga Tem a chance De levantar Mais uma vez Essa bola Escanteio De novo Pela direita O time do Ipiranga Querendo empate O time do Remo Se safando Como pode Vai chumbo do Grosso Para cima do Remo Pela beirada direita Boa já no quarto de círculo Na marca de 33 minutos Mais um escanteio Para o Ipiranga Meia dúzia De jogadores ali Com o uniforme Canarinho Dentro da área Será que pinta o gol Na bola parada? Levantamento Que veio Carlos Alexandre Ele subiu Mais alto Mas mandou Para fora Edgar Pois é Dessa vez O zagueiro teve A chance ali Subiu sozinho Cabeceou Mas cabeceou Totalmente torto Ela foi embora Pela linha de fundo Vinícius tem mais um tiro De meta Para bater Legal José Anastas Por aqui Está comentando Está ligado Paulo Rogério Torcedor do Manaus Também E vem cartão amarelo Para alguém No banco de reservas Parece do Remo Juizão ali Cansou No palatório Não É para o técnico Do Ipiranga Está todo mundo ali Reclamando Monte Edgar Estão falando Na orelha do juiz Estão pedindo Aquele pênalti Mas não houve O pênalti Houve um contato De jogo O jogador Do Remo Do time do Ipiranga Já caindo Acaba tendo um toque Liberação do Ipiranga Que vem chegando Na vasta velocidade Bola para dentro Da área Cezinha No canto Para fora Cezinha Leva as mãos A cabeça Num contra-ataque Gigante Do time Canarinho Bola tocada Pelo Hugo Cezinha Tirou ali A marcação Botou essa bola No canto Chute colocado Edgar Essa bola Não entrou Para o milagre Pois é Bobbis fez tudo certo Cezinha ali Recebeu Dominou Tirou Zagueiro e goleiro De uma vez Colocou essa bola Tentou colocar no cantinho Mas ela foi um pouquinho Do lado E se perdeu Pela linha de fundo Só tem que se lamentar O Cezinha A bonita jogada Bobbis jogou Perdido É verdade O Edson perguntou Se teve paralisação O jogo está parado agora Meu amigo Edson O goleiro Vinícius Está recebendo atendimento E a Angélica Ramalho Mandando aqui Um abraço Para o Edgar Outro abraço Angélica Seja muito bem-vinda Mais uma vez Legal Paulo Rogério Querendo o gol Do Ipiranga Johnny Gomes Falando que vai ser 2x1 para o Remo Fabrício Almeida Falando Vamos Leão Reage Paulo Rogério Quem mais está por aqui Renan Gama Falando Leão Tem aqui também Fran Cicléia Lima Falando é gol José Anastas Perguntando Cadê a Penelo Picharmosa Eu acho que ela deve estar trabalhando Ela sempre Nessa parte da noite Ela fala que está trabalhando Então deve estar Aí ocupada Nossa amiga Nossa fã de carteirinha Penelo Picharmosa Já são 70 joinhas Continua deixando like Que no intervalo Eu revelo uma surpresa Se você deixar o like E o Leonan Toma cartão amarelo Primeiro cartão amarelo Do jogo É para o Leonan Camisa número 5 Da equipe Do Clube do Remo Camisa 31 Aliás O Leonan Bola sobrou Pela esquerda Vai embora Leonan tem a camisa 31 Do time Azulino 36 minutos Lateral cobrado Pelo Ipiranga Movimentação feita com o Renner Renner tentou o combate A bola bateu Rebateu Dá um bico nessa bola Afasta de qualquer maneira O Celcinho Manda pela linha de lado Augusto Portunato Também ligado Outro jogador do Remo Que cai Edgar não tem mais jogo Está cedo Edgar Pois é Mais um jogador De zaba do Remo Ali Vinícius Agora o jogador Da defesa Mais ali o atacante Vai ter um acréscimo Bom aí Pelo jeito O juiz Gosta de marcar tudo Vai ter que acrescer Um pouquinho Fabrício Vamos ver Se vai render Frutos Essa brincadeira Dos acréscimos Hoje inclusive Eu atualizei tudo Na comunidade Todos os resultados Da semana passada Da brincadeira Dos acréscimos Estão postadas Na nossa comunidade Aqui do Canaman FM Então se você acertou Em alguma live Da semana passada Corre lá na comunidade Que seu nome está lá Beleza No intervalo Tem surpresa Mas estou esperando Seu joinha Seu like Para revelar Essa surpresa Manuel Almeida Dando boa noite Boa noite Para o Manuel A Silva Está por aqui O Augusto Paulo Rogério Também comentando A galera em peso Sintonizando A série C Do campeonato brasileiro O Remo O Remo está subindo Na tabela O Remo está entrando No G8 O Leão Da Amazônia Sai ele Do nono lugar E vai subindo Na tabela Depois a gente Fala certinho Da posição do Remo Porque o Ipiranga Está descendo Pela direita Movimentação Feiterem que o Flores Não deu combate A bola lançada Na linha de fundo Levantamento Para o Hugo Chega Antes o Vinícius Sobe a bandeira Né Edgar Na jogada lá Pela beirada destra Do GD Wilson Sim, lá pela ponta direita A hora que ele recebeu O lançamento Estava um pouco na frente Bandeira já ergueu O seu instrumento E acaba com a jogada Do time do Ipiranga Tentando empatar o jogo E não deu Com o Leão não Está substituído O Leão Vamos ver Sai o Leão Teve que sair O Leão Mais um lesionado Dois jogadores Do Remo lesionados Só no primeiro tempo Pois é Ele tinha tomado Cartão amarelo O Leão E tem que sair E daqui a pouquinho A gente fala mais Porque vem Ipiranga De novo Lá vem o Renner Trouxe para o pé direito Trabalhou bem Dentro da grande área Levantamento feito Na direção do Hugo A rede balança Gol Hugo Almeida Para o Ipiranga Toca o Hino Toca o Hino do Canarinho Aqui no canal NFM Jogada construída Na beirada destra Cruzamento do John Lennon Na medida O desvio Feito do Jogo Almeida O goleiro Vinícius voa na bola Mas não teve o que fazer Ela ganha altura Vai rente ao travessão E morre no fundo Da rede O Ipiranga Empata o jogo Na marca dos 39 Edgar detalhe Do lance Pois é Uma jogada muito bem Trabalhada pela direita Recebe aqui na ponta Da área Consegue fazer o levantamento Uma cabeçada Muito bonita Fabrício Apesar de estar sendo Marcado ali pelo jogador Consegue dar a testada Do lado Tira do Vinícius Do ângulo Sem chance de defesa Está empatado o jogo Um Tanto que correu atrás Que empatou Olha Fabrício Um a um Jogo aqui Remo e Ipiranga É A zaga do Remo Aí nessa Acabou falhando Não conseguiu marcar O John Lennon E vem Ipiranga De novo Tentando a tabela Apareceu o Cezinha Hugo Almeida Ele briga pela bola O árbitro em cima Dessa vez ele não Marcou falta E por falar em juiz Brincadeira dos acréscimos Valendo Nessa primeira etapa Passamos os 40 minutos Deixa seu comentário Aqui embaixo No chat Quanto tempo Teremos a mais Vamos ver quem é que acerta Sidney Amintas Com a gente Canal do Edson Comemorando o gol Fabrício Almeida Falando que a zaga Cuchilou O Johnny Gomes Tá falando Esse empate Já ajuda o Manaus Bola aqui pela direita O jogador do Remo Caiu Edgar Pauta É mais uma pauta O time do Remo Tentou se arrancar E dessa vez Fez a pauta Ali o jogador Ipiranga E leva o cartão amarelo Aí Fabrício O time do Ipiranga Tá bem Tá amarelado E é o Marcão Camisa 31 Toma o cartão amarelo Marcão Da equipe do Ipiranga 1x1 no marcador O Remo fez 1x0 Gol de Neto Empata o Ipiranga Com o Hugo Almeida Camisa 9 E lá vem Leão Para o comando de ataque A abertura feita Na beirada esquerda A bola esticada Pra ninguém Aqui do outro lado Melhor pra zaga Do Canarinho Recua essa bola De forma perigosa Perto da linha de vão Despacha Pro comando de ataque Ali o Lohan Lohan dá um bico Ela sobrou no meio de campo Cabeçada daqui Cabeçada dali A galera participando Da brincadeira dos acréscimos Tem que chegar o seu palpite Aqui até 44 No nosso relógio E você tem que estar No canal da reação Fabrício Marília Se você tiver nas redes sociais Vem pra cá Depois você volta Cruzamento lá pela direita Do time do Ipiranga Ela passa que passa Por todo mundo E vai saindo pela linha de lado Então tem que estar No Youtube Do canal da reação Fabrício Marília Porque só assim Eu consigo ver o seu palpite Na brincadeira dos acréscimos Tá certo Movimentação feita No comando de defesa Celsinho dá um bico Pra frente Esticou o lance O Remo chegando Na correria Na velocidade Marca um recuo Essa bola E aí o goleiro Edson Fica com ele E sai jogando Mais uma vez No seu comando de defesa Aparece por ali Carlos Alexandre Carlos centraliza No Lohan Perto do grande círculo 42 42 minutos Primeiro tempo de jogo Ipiranga chegando Pela esquerda Com Vitinho Vitinho trabalhou Camisa meia dúzia Volta essa bola Volta ali no camisa 8 Tontini Tontini dentro Do grande círculo E encontrou o Lohan Lohan buscou a tabela Com o Cezinha Perdeu ali no meio de campo Edgar Seu palpite Dos acréscimos Depois desse lance O Ipiranga O Ipiranga conseguiu O Ipiranga conseguiu despachar Pro comando de ataque Vitinho No mano a mano Invadiu a área Olha a virada Tira a zaga Bola pela linha de lado Agora sim Edgar seu palpite Pois é Mais uma jogada Perigosa aqui pela esquerda Veio o cruzamento Olha lá Bola pra área Do Remo Na trave Cabeçada no travessão Do goleiro Vinícius Quase quase O Ipiranga Vira o jogo Em Erechim Canarim vem com tudo Pra cima Edgar Pois é Canarim gostou Do jogo E vem pra cima Do Remo E no Cobranço de lateral Põe essa bola Pra dentro Uma testada firme Na travessão Não dá Pro Vinícius E vai o Ipiranga De novo Só dá Ipiranga No finalzinho Do primeiro tempo Bom Edgar Deixa eu ir Eu vou cobrir isso Com 3 minutos O Edgar vai com 3 minutos E o Ipiranga Vem pra área Rede balança O Almeida De novo Gol Do Ipiranga Jogada pela direita Cruzamento Rasteiro O Almeida Se apresenta Dentro da área Ele toca A bola vai no travessão Do goleiro Vinícius Morre no fundo Da rede O Ipiranga Vira o jogo Eu acho que vai ter 4 minutos De acréscimo Vai ter muito jogo Ainda no primeiro tempo O Ipiranga Tá na frente Duas vezes O Almeida Edgar Detalhe Do lance Pois é Mais uma jogada Rápida Ali pela direita Mais um cruzamento Dessa vez Rasteiro Chega ali Sozinho Soberano No meio de 2 Ali Coloca o pé Na bola Enche o pé O Hugo Aumenta Estufa A rede Do Vinícius De novo Virada Do Ipiranga Fabrício 2 a 1 No finalzinho Do primeiro tempo É Tá encerrada Brincadeira Desacréscimos Dei meu palpite Em cima da hora Até 8h45 Seu palpite Tá valendo E aí O time do Remo Que tava jogando Fechado Recuado Retrancado Paga o preço Né Edgar Começou bem O Remo Fez 1x0 Teve chance Até de fazer o segundo gol Mas se fechou Pois é Pois é O time se fechou O time do Ipiranga Gostou do jogo E teve que fazer Duas substituições Forçadas também O que desarruma Um pouco ali O time do Remo E acontece isso Virada aí Em 2 3 minutos Aí o time do Ipiranga Consegue fazer 2 gols Vira o jogo E agora o time do Remo Tá aí Tocando a bola Esperando Acabar esse primeiro tempo Pra acertar o time De novo E subiu a placa 3 minutos E acréscimo Fabrício 3 minutos Vamos até 48 Neste primeiro tempo Movimentação feita pela direita A bola vai saindo em linha De lado Para a equipe do Remo O Remo ganhando o jogo Tava indo pra vice-liderança Tava chegando ali Aos 13 pontos Passando o ABC Agora fica fora do G8 Quem tá no G8 É o Canarinho Galera dos comentários Silvio Oliveira Samuel Filipaulo Rogério Tá falando Acaba logo Juiz Bola com o Eric Flores Dominou no peito Voltou atrás Quem trabalha e lança O Ushua O Ushua descarregou Pela esquerda Descido da equipe Azulina Com o Vanilson Lá pela canhota Vanilson Fecharam dois Pra cima dele Voltou a jogada Na esquerda Centralizou no Eric Flores Flores tentou a devolução Perdeu a bola Aparece John Lennon John Lennon Dá um bico Dá um combate Pra frente Bateu Rebateu Sobrou ali no Flores Flores tentou o passe A tabela funcionou Jogada do Eric Flores Caiu Árbitro em cima Mandou seguir Não viu nada de regular E a bola sobra Com o Tontini No campo de retaguarda Da equipe do Ipiranga Daqui a pouco No intervalo Tem novidade Então já deixe o seu joinha Pra eu revelar Novidade no intervalo Êêêê Bola sobrou Pela esquerda Vai embora A galera que tá com a gente Desde o começo das lives No ano passado Vai sentir aí Uma nostalgia No nosso intervalo O que será que é Daqui a pouquinho Bom Canal do Edson Comentando Rafael Silva Por aqui Tem o Renan Gama Temos aqui O Célio Rossi Também Augusto Porto na fronte Que o Leão Revira o placar Tô esperando a galera Deixar o like Se inscrever Aqui ó Você se inscreve E esse número sobe Automático Clique em inscrever-se Aperta o sininho Espera uns 5 segundinhos Aí você vê a mágica Acontecer Esse número aqui Sobe Conto com vocês Ajuda muito Muito mesmo Nosso trabalho Você deixar o joinha E se inscrever aqui Deixa essa bola Cruzar ali Porque senão Era o terceiro gol Do Ipiranga Mas o perigo Não passou O Ipiranga Tem escanteio aqui Pela esquerda Vai levantamento Vai chupo do Grosso Pra cima do Remo Vai pintar Vai pintar o bola Viajando Levantamento Segundo poste Vinícius Vai lá em cima Ainda pela direita Com o GD Wilson GD Wilson Olhou pra um lado Olhou pro outro Até sem opção Aí o árbitro Olha pro relógio Aí o árbitro Tem a opção De terminar O primeiro tempo Termina a primeira etapa Em Erechim Jogo no intervalo De virada Dois Para o Ipiranga Um Para o Remo O Remo fez 1x0 Com o Neto Depois o Hugo Almeida Duas vezes Em 5 minutos Aos 38 Aos 43 Fez aí Dois gols Para a equipe Do Ipiranga Bom, agora o Edgar Vai fazer a análise Do primeiro tempo Enquanto isso Eu vou passar Pela brincadeira Dos acréscimos E ainda dá tempo De você deixar o like Pra eu revelar a novidade Edgar, faça aí Sua análise Por favor Pois é, o jogo Começou muito elétrico Lá e cá O time do Remo Começou muito bem A partida Ia pro ataque Pressionando O time adversário Conseguiu ali Várias oportunidades De fazer o gol E era lá e cá Até os 15 minutos Até o Remo Fazer o gol Aí o Remo Fez o gol Teve mais uma oportunidade De ampliar No chute cruzado Mas a bola Não entrou E a partir daí Recuou seu time E o time do Ipiranga Gostou do jogo O time do Ipiranga Foi pra cima Foram várias Bolas ali Levantadas Principalmente Descantei Cobranças de faltas E foi um time Que foi pra cima Do Remo Atrás do resultado E até que conseguiu Ali Numa bonita jogada Veio ali O cruzamento Da direita Cabeceada Certeira E tira ali A bola Do goleiro Vinícius Que coloca pra fundo Da rede Aí o time do Remo Se perde O time do Remo Se perdeu O time do Ipiranga Foi pra cima do Remo Atrás da virada E conseguiu ali Numa bola cruzada Colocada pra dentro Ali Nos 43 minutos Aí o Remo Teve que tocar a bola E esperar O jogo acabar Pra ver O que o técnico do Remo Vai poder fazer Pra consertar o time Nessa Já que teve que fazer Duas substituições Aí Necessárias Por contusão Pode ser devido Ao gramado Muito ruim Muito cheio de areia Isso pesa muito Na contusão Do jogador E o time do Remo Jogou bem No começo Até os 15 minutos Mas depois Só deu o Ipiranga Resultado merecido Virada merecida Do time do Ipiranga 2x1 Resultado justo Pra visto até aqui Tá certo Então Vamos lá Edgar Campeões da brincadeira Dos acréscimos Tem vários Vários campeões Da brincadeira Vamos lá Passar um por um Manoel Almeida Bem demais Nesse primeiro tempo Então Da brincadeira Dos acréscimos No segundo tempo Tem mais Por enquanto O Ipiranga Tá ganhando o Remo Pelo placar De 2x1 Bom Eu tenho que anotar Aqui no nosso placar Surpresa Chegamos aí Chegamos aí A quase 90 Joinhas Pra quem acompanha Pra quem acompanha Pra quem acompanha As lives do canal NFM Desde o comecinho No intervalo A gente tinha O giro semanal Falava das lives Da semana Aqui do canal NFM Então vamos passar Pela nossa agenda Dessa semana Tem muita live Não tem Nem um dia de folga Vai ter muito Fabrício e Edgar Pra vocês E a gente volta Daqui a pouquinho Galera Canal NFM Aqui a rede Balança Semana movimentada No canal Narração Fabrício Marília Vai ter muito Chumbo do Grosso E muita Rede balançando É a semana Decisiva Da Libertadores Da América Terça O Palmeiras Entra em campo Em busca Da primeira Colocação Geral Da competição Palmeiras E Deportivo Tá tira Da Venezuela A partir Das nove Fim de da noite Quarta É mata-mata Dentro da fase De grupos Colo-colo E Fortaleza O Leão Joga por um Empate No Chile Para se classificar Rumo às oitavas De final Da Liberta E na quinta O furacão Precisa da vitória Diante do Caracas Da Venezuela Para buscar Essa vaga Nas oitavas De final Atlético Paranaense E Caracas E na sexta Tem o sorteio Das oitavas De final Da Libertadores Vamos conhecer O caminho Dos times brasileiros Rumo à glória eterna A partir de Meio dia e meia Aqui no canal NFM E claro Sábado A grande decisão Do torneio Mais importante De clubes Do mundo Liverpool E Real Madrid Quem será O grande Campeão Europeu Vamos conhecer A partir De três e meia Da tarde Canal NFM Aqui A Rede Balança Nós todos juntos Numa grande corrente De bandeira na mão Levar o time Pra frente Todos unidos Na mesma emoção Forcendo Por uma vitória Mas independente Do placar Nosso clube É a nossa glória A hora está chegando A bola vai rolar A galera está querendo Ver a rede Balançar É gol É gol É gol É gol Futebol É a nossa paixão É gol É gol É gol Bola na rede Campeão É gol É gol É gol É gol Futebol É a nossa paixão É gol É gol É gol Bola na rede É gol É gol É gol É gol É gol Estou de volta Agora no intervalo de jogo Dois para o Ipiranga Um para o Remo de Virada Vocês acompanharam nossa agenda Dessa semana Em tudo que vai acontecer Aqui no canal NFM Libertadores Liga dos Campeões da Europa Vai pegar fogo de vez Então eu conto com a participação De cada um de vocês Que está me assistindo agora É muito bom ter a companhia de vocês Aqui comigo José Anastácio Está falando Fabrício Aqui em Castanhal Já choveu bastante Está aí meu amigo José Anastácio Não é novidade nenhuma Choveu em Castanhal Aqui não choveu hoje não Viu José Anastácio Está fazendo até um friozinho gostoso Aqui em Marília No estado de São Paulo Célio Ross falando Ficou muito bom Aí a agenda Obrigado meu amigo Célio Rossi Canal do Edson Também gostou da agenda Obrigado Quem mais está por aqui Benedito Rodrigues Está falando Chuva de gols Assim que é bom André Nascimento Temos o Johnny Gomes Está falando Edgar Vai pegar fogo No segundo tempo Agora que eu estou vendo Que é Johnny Gomes Gomes Eu estava bem de longe Assim Mas agora eu vou falar direitinho Valeu meu amigo Johnny Bem vindo Que bom ter você com a gente Angélica Ramalho Benedito Rodrigues Célio Rossi Quem mais está por aqui O canal do Edson está falando A minha zica Tem A minha zica Vai sair aí na brincadeira Dos acrestos O canal do Edson acertou Saiu a zica do Edson E o Fabrício Ficando para trás José Souza Falando que está gostando Do time do Ipiranga Renan Gama 3x2 Para o Leão É o palpite Do Renan Está achando que o Remo Revira o jogo Com o Edgar Voltando aqui para o estúdio Vou pedir licença Para a galera Enquanto o Edgar Vai se posicionando Aqui comigo Para voltar na transmissão A gente vai passar Pela tabela Da Série C Do Campeonato Brasileiro O Remo Estava indo para o segundo lugar Estava ficando Só atrás do Mirasol Que é o líder Como são as coisas O Remo ganhou Do Mirasol Semana passada Poderia colar Na equipe Aqui do Estado São Paulo E acaba Tomando a virada Nesse momento Mirasol 16 ABC 13 Botafogo da Paraíba 12 Ferroviário Paissandu Figueirense Ipiranga E Manaus Com 12 Então é o seguinte Para resumir para a galera Mirasol 16 E ABC 13 Beleza Primeiro e segundo Do terceiro Ao oitavo Todo mundo com 12 Botafogo da Paraíba Ferroviário Paissandu Figueirense Ipiranga E Manaus Está embolado Essa Série C Hein Volta Redonda Em nono Com 10 pontos Remo em décimo Com 10 pontos Botafogo de Ribeirão Preto Floresta Também com 10 Depois temos São José 9 Campinense 8 Aparecidense 8 Vitória 7 E aí na zona Do rebaixamento Brasil de Pelota 6 5 Para o Confiança 4 Para o Atlético Cearense 3 Para o Autos Do Piauí Esses 4 últimos Brasil Confiança Atlético E Autos Na zona Do rebaixamento Para a Série D Do Campeonato Brasileiro Nessa rodada Já tivemos A vitória Do Ferroviário Para cima Do Botafogo De Ribeirão Preto 1 a 0 Vitória Do ABC Fora de casa Para cima Do Atlético Cearense 1 a 0 Também Figueirense Ganhou no Rio Grande do Sul Em Pelotas Em Pelotas Do Brasil 1 a 0 2 a 1 Para o Mirassol Contra o Autos Do Piauí 1 a 1 Para Manaus E São José 3 a 0 Para o Vitória Vitória se recuperando Começou muito mal Vitória 3 a 0 Para cima Do Confiança Aparecidense 3 a 2 No Floresta E o Paysandu Ganhando Da equipe Do Volta Redonda 2 a 1 Esse jogo Foi ontem E na quarta A rodada Termina Botafogo Da Paraíbe Campinense Clássico Paraibano 8 horas da noite Na quarta-feira Para terminar Essa rodada Da Série C Bom Edgar O jogo Foi movimentado O gramado Não ajudou muito Mas o gramado Está ruim Para os dois times Igual você mesmo Falou Mas o técnico Paulo Bonamigo Na minha opinião Adotou a estratégia Errada A mesma Que o Rogério Senni Adotou ontem No Clássico Entre Corinthians São Paulo Fez 1 a 0 Fechou o time E aí Você acaba Chamando o adversário Que está jogando Em casa E tomando gol Pois é né Fabrício Chamou aí O adversário Para cima Não conseguiu mais O Remo Sair do seu meio De campo Ali para o ataque Oferecer perigo Para o adversário Para a zaga Ter que Ficar um pouco Ali esperta Então Chamou o time Do Ipiranga O time do Ipiranga Foi para cima Com tudo E acabou Invertendo Para a cara Com mérito O time do Do Ipiranga Trabalhou muito Bem a bola Pelos dois setores Do campo E deu muito trabalho Para a zaga Do time do Remo E você viu Que várias faltas Vários escanteios Então Foi um jogo Ali muito elétrico Do time Do Ipiranga Depois que sofreu O gol Ali para cima Do Remo Mas é lógico O time do Remo Precisava Quando o time Tem a posse De bola Pegar essa bola Tocar a bola E conseguir Levar ela Para o ataque Para poder Não ficar encurralado Desse jeito Ficar encurralado Desse jeito É lógico É certeza Que uma hora Ou outra Muito difícil Não vai entrar As a bola E acabou Entrando duas Aí E agora O Remo Tem que Trabalhar Diferente Vai ter que Vim para cima Porque perdido Por dois Perdido por três Vai dar na mesma Então o time do Remo Vai ter que correr Atrás do prejuízo Na segunda etapa E vamos ver Se vai ter alguma Modificação Para o campo De ataque Acredito que não Porque já foram Duas substituições No time do Remo Vai ter que ajeitar O time O Bonamigo Com os jogadores Que estão aí Em campo Porque Tem muito jogo Ainda E o gramado Muito pesado Do jeito que está Aí pode acontecer Alguma coisa Então provavelmente Bonamigo Não vem com modificações Apenas tática O time do Ipiranga Já voltando em campo E o time do Ipiranga Provavelmente Também não vai mexer O time jogando bem Indo para cima É lógico Pode alguma coisa Tentar melhorar A sua marcação No meio de campo Agora Já que o time Com certeza O time do Remo Vai ter que ir para cima Tá certo Então outros jogos Dessa segunda-feira Série B Daqui a pouquinho A bola começa A rolar Pela nona rodada O jogo Entre CRB E esporte Segunda-feira De futebol Temos na série C O jogo que a gente Está acompanhando Ipiranga 2 Remo 1 Temos na série D Em andamento Trem e o Maitá 0x0 E na Copa do Brasil Sub-17 Cruzeiro e Esporte Empataram pelo placar De 1x1 Bom intervalo de jogo A galera ligada comigo José Anastácio Temos aqui também O canal do Edson Está fazendo frio Lá no Ceará Ele está deitado na rede Ouvindo a nossa narração Manuel Almeida Está ele E a filha Mariana Em Tocantinópolis Lá no Tocantins Ligados na live Um abraço para você Manuel Para sua filha Mariana Também Johnny Gomes Lá de Ananindeua No Pará Um abraço Para Ananindeua Sempre acompanha a gente Em peso também A galera de Ananindeua Benedito Rodrigues Falando Ai de balanço Será que vamos ter mais Grito de gols ainda Benedito Rosana Guzmão Falando Ficou top demais A agenda Fabrício Legal Obrigado Rosana José Anastácio Paulo Rogério Também está por aqui Ele vai lá Para a comunidade Dos Ribeirinhos No Amazonas Olha só que legal O projeto social Do Paulo Rogério Voltando os times Para o gramado Sai o Eric Flores Com a 12 Entre o Fernandinho No time do Remer É mudança No time do Leão Pois é Fabrício Mudança A gente não esperava Mas o técnico Bonamigo Não está querendo Esperar mais não O time Perdeu o meio de campo O Tão está colocando O jogador Para reforçar E tentar O Remer Voltar de novo A gostar do jogo Ali no ataque Então Faz a modificação Ali Até que o Eric Flores Estava bem no jogo Pode ter sentido Alguma coisa Mas vem aí O jogador Com mais velocidade E é isso Que o bom amigo Vai querer agora O time do Remo Vai ter que ir para cima Reloginho na tela Do canal Na reação Fabrício Marília Começa o segundo tempo Em Erechim Vamos juntos Para os 45 minutos Os finais Desse jogo Movimentação pela direita Na intermediária Do time do Ipiranga Gedeilson Desabou E está levando a mão A boca ali Como se tivesse tomado Um tapa Nessa dividida O árbitro Chega ali no Gedeilson Fala Está tudo bem Gedeilson Está mostrando ali O lábio Para o juiz Será que tomou Um tapa mesmo Vamos ver Na repetição Até agora Nada Teve mesmo Né Edgar Foi uma cotubelada Na verdade Sim Sobrou o cotovelo ali Bem na boca dele Aí dói mesmo Aí deve estar Todo dolorido ali Mas não está sangrando Não Já está em jogo Aí de novo É aquela pancada Que daqui a pouco Melhora Né Fabrício Está certo João Cândido Por aqui Também ligado Lá na Vila do Carmo Cametá Piusa Rocha Dando boa noite Boa noite Piusa Secando o remo Silvia Silvia Diana Arindeua Também Comigo E a bola Recuada ali Para o goleiro Vinícius Que recuo Foi esse Edgar Vou te contar Uma coisa É Foi E ele Praticamente Tropeçou no chão Ali E a bola Acabou pegando O pé esquerdo Dele O Vinícius Tentou Evitar o escanteio Ali Mas a bola Muito forte É o primeiro Escanteio Do time do Ipiranga No segundo tempo Mais um levantamento Ali para a zaga Dos time do Remo De novo Pela direita Vai Chubo do Grosso Para cima do Remo Lá na beirada Destra A bola Já no quarto de círculo Vem o camisa Dois Vem GD Ilson Para essa bola Com o pé direito Autorizado GD Ilson Levantamento Primeiro Poste Azaga Gasolina Chega Tabiba Ainda voltou No GD Ilson Carregou na linha De fundo Levantamento De novo Ela vai passando Passando E sobra Ali para o time do Remo Apenas o Banilson Faz a proteção E ganha o arremesso Lateral Lateral cobrado De forma rápida Sobra ainda Para o time do Remo No grande círculo Se livra da falta Em cima do ar Deu vantagem O árbitro iria marcar a falta Se apresenta o Renan Renan Castro Nessa bola 3 Para cima dele Tentou o passe Bateu Rebateu Mas acabou sobrando Para o equipe da casa Aí o Renner Renner faz o toque No Lohan 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 Inverte Ali Do grande círculo A abertura Na direita Na correria Do Renner De novo Invadiu a grande área Para cima da zaga Trouxe para o pé esquerdo Faz o giro ali Dois Para cima do Renner Vai tentando Na beirada direita Será que tem falta? O bandeira em cima Não deu Então ela sobra Com o time do Leão Que descarrega No contra-ataque Vai descendo Na beirada esquerda Na correria Do Fernandinho Fernandinho interceptado Melhor para o Carlos Alexandre Ficar com ela Centralizou no meio Encontrou o Cezinha Cezinha derrubado E aí não tem dúvidas O árbitro Edgar pega a falta E aí não tem dúvida Levantou o Cezinha ali Está marcada a falta Time do Ipiranga Voltou como Estava no fimzinho Do jogo E foi isso Indo para cima do Remo Pois é né As mexidas aí Do Remo Duas por necessidade Uma por condição técnica Por enquanto Não renderam não O Edgar falou muito bem O Ipiranga Começa o segundo tempo Igualzinho Terminou o primeiro Atacando Pressionando Funilando o jogo Para cima da equipe Azulina Benedito Rodrigues Está comentando Também na live Paulo Rogério Silvio Oliveira Angélica Ramalho O pessoal participando Da nossa transmissão Jogador do Ipiranga Está caído ali Me parece que é o GD Wilson de novo É o camisa Não, não é o GD Wilson não Agora é o camisa 11 É o John Lennon John Lennon Edgar Eu não sei se ele canta bem Mas ele cruza a bola Muito bem Para dentro da área E aí Foi falta no John Lennon Foi uma dividida Muito forte Não sei se era Para marcar a falta A dividida foi na bola Sentiu ali o jogador O John Lennon E está sentindo muito E provavelmente Não vai ter condição De continuar o jogo Não Uma pancada Muito forte Você vê que os dois jogadores Travaram a bola ali E é lógico O juiz Como a jogada Foi muito forte Para o jogo ali Marca a falta de ataque Mas o John Lennon Está sentindo muito ali Vamos ver se vai ter Condição de jogo Você ouvia John Lennon Edgar? Gostava? Muito Fabrício Muito John Lennon Está certo 4 minutos e meio Do segundo tempo E não vai dar Para ele não O camisão Vai ter que ser substituído A altura aí Do passe Para um dos gols Do Hugo Almeida No primeiro tempo E está sentindo Muita dor Mesmo camisa 11 Da equipe do Ipiranga Vamos ter mexida Em instantes Em Erechim Vamos ver quem é Que vai entrar Para a saída Do John Lennon Já estou aqui Com a minha escalação Preparada Para fazer a mudança Assim que subir a placa Do quarto árbitro A gente em forma Galera Silvio Oliveira Fabrício Almeida Pedindo para o Leão Reagir Manuel Vamos empatar Remo Paulo Rogério Benedito Rodrigues Também participando E o técnico Bonamigo Com expressão De poucos amigos Está entrando Camisa número 30 Está entrando Robertinho Na equipe Do Ipiranga Edgar Muda o jeito De jogar Saída do John Lennon Para a entrada Do Robertinho Ou não Parece que não Coloca o jogador Na mesma posição E vai continuar Do mesmo jeito O time do Ipiranga Está certo É falta Na beirada direita Falta para o Ipiranga Saiu o levantamento Na marca do pênalti A zaga tirou Está viva Ainda na intermediária Ofensiva Lá vem Canari De novo Bola para o GD Wilson GD Wilson Em profundidade Tentou cruzar Para dentro da área Aparece a marcação Do Remo E dá um bico Dá um bico Nessa bola Ela sobra No campo de ataque Vai embora Pela linha de lado Ali Jogado do Vanil São camisa Número 26 6 minutos O Everton Chegando por aqui Também Mais um fã De carteirinha Bem-vindo Everton E o canal Do Edson Estou ligado É bom demais Edgar 2 a 1 Para o Ipiranga De virada O Ipiranga Vai entrando No G8 O Remo Fica fora Da zona De classificação Para o quadrangular Bola sobrou Lá atrás Deu um bico Ali no comando De retaguarda Do Celsinho Celsinho Isolou Sobrou no Vitinho Vitinho mais uma vez Pela esquerda Vai descendo O Ipiranga Vai descendo A equipe da casa Bola volta Ali na região De defesa Vai ter que recuar No goleiro Aí o Edson Fica com ela Na meia lua Ele dá um bico Para o comando de ataque Edson faz o lançamento Sem passar pelo meio de canto Tentou o Robertinho Bola bateu Na zaga Vai saindo Pela linha de lá Edgar Jogo movimentado Jogo movimentado E o time do Ipiranga Agora Quando tem a poste de bola Tenta trabalhar essa bola Tenta trabalhar a bola Para não correr risco Do contra-golpe Então O time do Ipiranga Sabendo lidar Com a situação Aí E indo para cima Do time do Remo Mas com precauções Aí No meio de campo Pressionado Já coloca o pé Nessa bola E cede Mais um escanteio E lateral Parece que é escanteio Parece que é mais um escanteio É mais um escanteio Para o time do Ipiranga De novo Pela Ipiranga Pela direita Vai chupo do Grosso Para cima do Remo Com o GD Wilson Com o GD Wilson Bola no quarto De círculo Levantamento Na primeira trave A zaga tirou Angélica perguntando Fabrício Qual foi a surpresa Foi a volta Da agenda semanal Quadro aí De 2021 Aqui do canal NFM E é mais um escanteio Mais um escanteio De novo Pela direita Vai levantamento Para o chupo do Grosso Para cima do Remo GD Wilson Na bola Levantamento Segunda trave A cabeçada Por dentro Subiu lá em cima O Renan E tira De qualquer maneira A zaga Deu uma voadora Ali o Fernandinho Fernandinho atacante Está jogando como zagueiro Ali para ajudar E a falta de novo O Edgar Só dá Ipiranga Pois é 8 minutos Aí o Ipiranga Continua em cima do Remo E o Remo Não consegue Sair ali Para o ataque Mais uma vez Tem uma falta Aí o time do Ipiranga Perigosa Essa falta Pode ser batida direto E pode ser Cruzá-la também Vai Chupo do Grosso De novo Para cima do Remo O Vinícius formando Ali a barreira Rente a sua trave esquerda Três jogadores Ali nessa bola Para interceptar Tem ali distância O camisa número 31 É o Marcão Vamos para a cobrança De falta Com quase 9 minutos No relógio Ipiranga Tem a chance Uma chance Perigosa Para cima Da equipe do Leão Tá ali o Marcão Ele bateu De pé esquerdo Jogadinha ensaiada A barreira do Remo Conseguiu Lê o lance Deu um bico Nessa bola Bateu Rebateu Sobrou aqui Ainda na intermediária Ofensiva O toque feito O toque feito Do GD Wilson GD Wilson Centralizou Chegada Da equipe Do Ipiranga Marlon Chega na cobertura Faz a proteção E toma Falta Edgar O time do Ipiranga Edson Faz milagre Na finalização Do Brenner O Edgar Não dava Para o Fernandinho Ter batido direto Para o gol É mas ele serviu Um companheiro Que estava livre Né Fabrício Mas devia ter chutado Mais forte Tentou só colocar ali Facilitou a vida Do goleiro Edson Que fecou Gol Era para escanteio E agora o chumbo Do gol Se aproxima Do Ipiranga Fabrício Bola viajando Para fora Subiu o Renan Castro Camisa 21 Subiu mais alto Que a defesa Do Ipiranga E cabeceou Sem direção Edgar Pois é O bicho Achou o local Ali sem marcação Nenhuma A bola veio Certinha para ele Mas ele não conseguiu Pegar direito Na bola Cabeceou ali Meio torto E a bola foi embora Pela linha de fundo Perde duas chances Seguidas O time do Remus Empatar o jogo Amanhã Nove e meia da noite Tem Deportivo Tátira e Palmeiras É a Libertadores Da América Palmeiras tentando A liderança geral Da fase de grupos Para ter a vantagem Aí no mata-mata E o goleiro Edson Vai cobrar o tiro de meta Edson dá um bico Para o comando de ataque Tentou pela direita Bateu Rebateu O Fernandinho Na sobra Outro bico na bola Esse do Carlos Alexandre Ela sobrou ali Na intermediária Vai no grande círculo Retoma O Lohan Falta em cima do Lohan É outra falta Para o Ipiranga Edgar É uma falta Atrás da outra Pois é O time do Ipiranga Tenta sair na velocidade E mais uma vez Retravado ali Por trás Mais uma chance Aí de Mas dessa vez Acho que não vai levantar Não Está muito longe Mas não sei não Está todo mundo ali Querendo levantamento E vai Ipiranga De novo Para cima do Remo E dessa vez Acho que não vai levantar Não Muito espalhado Aí os atacantes Carlos Alexandre Faz a inversão De um lado para o outro Tentou ligar na esquerda Apareceu antes o Celcinho No comando de retaguarda Mandou a bola Pela linha de lado Doze minutos no relógio Olha aí O José Anastasia Tinha perguntado A Penélope Charmosa Chegou a Penélope Boa noite Penélope Charmosa Bem-vinda E vem o latereio Latereio pela esquerda Bola para a área do Remo A zaga tirou Sobra ali na intermediária Equipe azulina vai trabalhando Vai trabalhando Consegue ligar o contra-ataque De Brenner Lá pela beirada destra Pediu o Fernandinho Aqui na esquerda O toque foi por dentro Não chegou essa bola Carlos Alexandre Faz a intervenção Um toque muito fraco Não deu Para o Brenner Chegar de novo E o Ipiranga Descarrega Contra-ataque Agora é para o lado de cá Lá vem o Robertinho Robertinho Tocou para o Hugo Dentro da área Buscou o Renner Não chegou o Michel Renner Edgar Pois é Tinha tudo para avançar mais Dava para avançar mais Ali o jogador Do time do Ipiranga E ter melhor chance Ali de cruzar essa bola Mas tentou fazer o toque De primeira Foi cortada Pela zaga aí do Remo Melhor para o Remo Que se safou de mais uma E vem chegando o Ipiranga De novo O lançamento foi feito E essa bola vai embora Pela linha de fundo É tiro de meta Para o goleiro Vinícius Célio Ross com a gente Paulo Rogério Penelo Picharmosa José Anastácio Canal do Edson Ademir Coelho Também comentando Enquanto isso Remo apertado No seu campo de defesa Bola do Celsinho Bateu Rebateu Vinícius Aparece o goleiro do Leão Sai jogando ali com o Marlon Marlon Capitão do Remo Trabalha no meio de campo Abertura feita Sobrou lá na retaguarda Sobrou no Marcão Marcão Conserta a casa E volta para a equipe do Ipiranga Ali perto do Grande Círculo Trabalhou no meio Buscou o lance Na intermediária ofensiva Deu certo A jogada do Renner Renner Abertura na beira da destra Chegada do Robertinho Na linha de fundo Evita a saída de bola Chama a marcação Para dançar No mano a mano Ainda Robertinho Está fora da área O camisa 10 Cezinha Tentou o drible Para clarear A finalização Não deu certo Contra-ataque do clube do Remo A abertura de Brenner Lá pela direita Será que o Vanilson chega? Chegou por ali O camisa 28 Que é o Neto O autor do gol Neto toca um pouco mais atrás O Remo vai ter que se organizar Dentro do Grande Círculo Vai ter que começar ali Tudo do zero Toque feito Na beirada esquerda Se apresenta o Renan Renan Castro Faz o toque Na intermediária Tenta o lance Está apertado O ataque azulino Fernandinho Faz o passo Encontrou o Marciel Marciel Chamou a zaga Para cima dele Agora ele faz a inversão Inversão um pouquinho forte Deu trabalho ali Para evitar essa saída de bola O Celsinho O Remo volta Na retaguarda Bom Edgar Ficar recuando a bola Não empata o jogo Não é mesmo? É mas não tem jeito Marcação forte aí Tem que tocar a bola Melhor ficar com a bola Do que levar a pressão Então o time do Remo Tenta trocar a bola E virar a bola De um lado para o outro Para tentar espaços Aí na defesa Do time do Do Ipiranga Que voltou todo ali Para a marcação E o time do Remo Trabalha a bola No meio de campo Tentando achar os espaços Fabrício Um frio para cada um Em Erechim No estádio Colosso Da Lagoa E vem descendo O Remo Tentando esquentar o jogo Lançamento do Marlon Lá na placa de publicidade A empresa de publicidade ali Agradece Edgar Pois é O bicho Tentou virar o jogo Tentou Achou o espaço Olha que lançou Não alcançou O jogador do Remo ali E a bola ficou de graça Tiro de meta Para o time do Ipiranga Olha só hein galera Faltam 7 inscritos Para chegarmos a 38,350 Tem quase 200 pessoas na live Se todo mundo se inscrever Agora a gente bate essa marca Então estou contando aí Com a sua inscrição E se você está acompanhando a gente Também pelo canal Araraquara News Se inscreve Deixa o like Para fortalecer a parceria Está certo Estou aqui com o canal NFM Movimentação Feita no campo de defesa A bola voltou Lá para a equipe do Ipiranga Marcação do Remo em cima Só que a sobra de bola Do canarinho Mais uma vez Com seu camisa número 7 O Renner Renner abriu o jogo Na beirada esquerda Chega no Ipiranga Centraliza com o Cezinha Cezinha Ligação no campo de ataque Dentro da grande área Pode pintar o chute colocado Não deu para finalizar Fechou ali a marcação Camisa 23 O Celsinho E o Vinícius Pega essa bola Milagre de Vinícius Edgar Pois é Que jogada né Tirou uma vez O zagueiro Tirou duas vezes Tirou três vezes Uma bala no canto Mas Vinícius Como um gato Vai E faz a defesa Evita o terceiro gol Do Ipiranga Escanteio Para a equipe da casa Ali na beira da canhota Vem levantamento No primeiro poste Subiu lá o Celsinho Voltou na direita Mais um levantamento Tira a defesa do Leão Cabeçal da Providencial Sobra ali na intermediária Sobra com a equipe do Ipiranga De novo ela bate e rebate Parece jogo de ping-pong E a bola se apresenta Agora para o goleiro Edson O Johnny Gomes Comentando Tá falando Bora Leão Mostrar sua força O Dival Rodrigues Tá falando que o Paysandu Ganha do Manaus Semana que vem Paulo Rogério Diz que o Manaus Ganha do Paysandu Quem tá por aqui Ademir Coelho Também participando O Benedito Rodrigues E a equipe do Remo Tenta chegar a bola Tranquilamente Defendida pelo Edson Edgar Sim A bola cruzada ali Muito em cima do goleiro Ali Aí ficou de graça Ninguém conseguiu chegar Apenas ele Fica com a bola E o time do Ipiranga Sai jogando de novo E já tenta o lançamento Novo Fabrício Olha este cara Para o comando de ataque Apareceu ali atrás Conseguiu fazer a intervenção Jogador da equipe azulina O Celsinho Manda essa bola Chegava por ali O Kevin O Kevin fez o corte E me parece que vai ter mudança No Ipiranga Daqui a pouquinho Vamos ver isso O técnico Luizinho Vieira Vai fazer mais uma alteração Carlos Alberto Da Silva Por aqui também Boa noite Carlos Alberto Bem-vindo José Anastasio Comentando bastante com a gente Nosso amigo Está trabalhando E ouvindo O canal MNFM Bom trabalho Para o José Anastasio Para a Penélope Movimentação pela direita Do ataque do Ipiranga Carlos Alexandre Tentou chegar no bate Rebate É chutão Para tudo quanto é lado E aí o árbitro sul Matou Grossense Ele pegou a falta de garro É mais uma falta No meio de campo Já cobrado O Remo tem pressa O Remo querendo E bate O abenço Vai para cima Do time do Ipiranga Na mirada direita A descida do clube do Remo Apareceu ali O camisa de número 10 Tocou mais atrás Quem impede o jogo Agora é o Ushua Ushua faz a inversão Quem se apresenta É o Renan Renan faz o passe Na cabeça da área Marcação Chegou Não fez o corte Brenner Tentou o giro Arrumou espaço Bateu Pegou na zaga E aí amorteceu A defesa do goleiro Edson Edgar Pois é Marcação Recebeu ali Tentou no primeiro tempo Dar um chute direto Mas aí Não conseguiu A bola Quicou ali Aí ele trabalhou Ela virou Bateu de pé direito Mas em cima da zaga Sobou para o goleiro Edson Que tenta colocar o time Na frente de novo Fabrício E parece que não vai dar Para o Brenner não Ele fez sinal ali De alteração É ele fez sinal De substituição ali E está sem condição física Também Bom Vamos ver então Qual vai ser a mexida Do técnico Bonamigo Vem mudança também Na equipe do Ipiranga Vai entrar o Jackson Com a 19 no Ipiranga Vamos ver quem sai Daqui a pouquinho A gente já informa Para a galera Porque vão ter mexidas Nas duas equipes Bom Está subindo a placa Ali do quarto árbitro O jogo fica parado De 19 minutos Está saindo o autor Dos dois gols Está saindo o Hugo Almeida Para a entrada do Jackson Edgar e essa mudança É Fabrício O time do Ipiranga Com o resultado na mão Vai fazer suas mudanças E vai colocar ali Vai fechar um pouco O meio de campo Para tentar Manter o resultado Para tentar Ter mais ação ofensiva Com melhor qualidade E vem de novo Pela esquerda A equipe do Canarinho Tirou o artilheiro Da noite O treinador Se apresenta no meio O Tontini Tontini conseguiu Construir a jogada Mais uma vez Da esquerda A bola viajando O Vinícius É esquisito Mas conseguiu Fazer a intervenção A sobra de bola É da equipe azulina Com o Fernandinho Opa Acertou o juiz Edgar Que coisa feia Pois é né Acertou o juiz Ali E ele teve que parar O jogo Apesar do time do Remo Ter conseguido Ficar com a bola E saindo em velocidade Mas é aquela coisa Bateu no juiz Agora Tem que parar o jogo E dar bola Ao chão ali Para o time do Remo Bruno Alves Entrando na equipe azulina Vamos ver quem é que sai Sai o Celcinho Com a 23 Como é que foi A estreia do Celcinho Edgar Gostou Ou ficou devendo Futebol É no primeiro tempo Que o time do Remo Atacou bastante E fez um bom trabalho E depois que Não conseguiu mais atacar Fez um bom trabalho No setor direito Da sua marcação Conseguiu marcar bem E fez Fez uma boa estreia Fabrício Tá certo Saiu também o camisa Número 6 Que é o Marlon Capitão Para a entrada Do Jean Patrick Aí na equipe Do clube do Remo Que vem chegando Pela direita O cruzamento Resteiro Para dentro da área A zaga consegue Fazer o corte Bateu Rebateu Vai tentar esticar o lance Bola sobra Lá na retaguarda Da equipe do Leão Que vai descendo Pela esquerda Movimentação foi feita E a zaga Da equipe Do Ipiranga Fica com ela Tropeçou ali O Renner Quase Quase perdeu o lance Mas deu certo Partiu para cima A zaga chega antes E ali agora Quem está com a braçadeira De capitão Me parece que Continua sendo o Marlon Movimentação feita Pela esquerda Aí o time Do Remo Faz a inversão De um lado para o outro Ainda no campo de ataque A equipe azulina A tabela funciona Chegada no camisa De Jean Patrick Segundo poste A bola passa Que passa por todo mundo Acaba saindo em linha De lado Daqui a pouquinho Eu confirmo Então Essa alteração Da equipe Do Remo Saiu o Vanilson Para a entrada Do Bruno Alves Então o treinador Ali mudou De última hora A alteração Então vamos voltar Saiu o Marlon Marlon com a camisa Número 10 Para a saída Do Vanilson Então Modificação Aí na equipe Do clube Do Remo Bola no campo de defesa Da equipe Do Ipiranga Tentou a ligação direta Deu certo Chegada pela direita Chegada do Robertinho Centralizou Bateu para o gol Vinícius Tem sobra Vinícius De novo Vinícius Deu rebote Numa bola Bola fraca Matou a torcida Do Remo Do coração Edgar O que que foi aqui Pois é A bola veio ali Meio fraca Mas ela veio Quicando no chão E o Vinícius Achou que ela ia Para fora Olha quem viu Tinha interesse Teve que se jogar nela Tocou essa bola Para frente E Correu todo o risco Deu ataque ali Deu O time do rebote Um chute A queima roupa Mas o Vinícius Colocou o corpo Na frente E conseguiu salvar O Remo De levar O terceiro gol E está o jogador Do time Do Ipiranga Caído ali Com muitas dores Na barriga Fabrício Edgar Olha só a informação Que acaba de chegar O jogo da série B Entre esporte e CRB Foi adiado Por conta de uma chuva Muito forte Lá no Recife Então não vamos ter Esporte e CRB Hoje Está aí a informação Que chega para a gente O Edson Abisou obrigado Para o Edson Fui confirmar No GE E Tetuba Paulo Rogério Odival Por aqui também Gabson Gabriel Falando que o resultado É bom para o ABC Que fica em segundo lugar É verdade José Anastasio Pedindo um abraço Para a sobrinha Carina Um abraço Para a Carina Para você também Meu amigo José Anastasio Jogo parado De novo Edgar É mais uma paralisação E mais um atendimento médico Se prepara para o acréscimo Fabrício Vai ter bastante acréscimo Com certeza Muitas paralisações E o campo pesado E todo mundo Se contundindo Então Está complicado A vida dos jogadores E é lógico É um jogo muito tenso Jogo muito corrido O time do Ipiranga Ganhando o jogo Mas não desiste do ataque Vai para cima do Remo E o Remo tentando E sair no contra-gol Para tentar Fazer o seu gol de empate Está certo Meu amigo Edson Com as informações Obrigado Edson Johnny Gomes Está falando Vereador Vinícius É um bom goleiro Com certeza Sem dúvida nenhuma Olha a sobra No campo de defesa Da equipe do Ipiranga Com o Marcão Marcão de canhota Esticou na frente Apareceu ali o Kevin Faz o corte Parcial Bateu Rebateu É falta Falta O árbitro Paulo Henrique Marcou a falta O Edgar E aí Esse time do Remo Do jeito que está Está oferecendo perigo Para buscar o empate Ou o Ipiranga Está mais perto Do terceiro gol É o Ipiranga Mais perto Do terceiro gol Mas você viu Que o Remo Teve duas chances Ali de também De empatar o jogo O time do Remo Agora no segundo tempo Está tentando Sair para o meio de campo Para ir para o ataque Em bolas longas Mais uma Quase que consegue O domínio Mas sem chance Olha o time do Remo De novo Estreitando o empate Lá vem o clube do Remo Depois de muito tempo Apenas com o escanteio Mas falta Fazia tempo Que não tinha essa oportunidade E agora é ali Pela lateral direita Do campo Essa bola vai ser levantada Vai chumbo do Grosso Para cima do Ipiranga Mais ou menos aqui Que vai ser cobrada Essa falta Galera Falta para o Leão Levantamento A zaga fez o corte Fernandinho na sobra Não está valendo Juizão já pegou Falta de ataque Ele falta Do camisa nova E o Brenner Edgar Precisa ver se ele marcou Falta Se ele marcou Parou o jogo Para ser Atendido jogador Do Brenner Do time do É Não houve Não houve falta O goleiro acabou Socando ele ali Ele não fez falta não Ele se socou ali No bolo de jogadores Para mim Não foi falta não O juiz deu perigo De gol ali Fabrício Tá certo Olha aqui no nosso contador Faltam seis pessoas Se inscreverem Para chegarmos então A 38.350 inscritos No canal NFM Então estou contando Com a sua ajuda Tem mais de 200 pessoas Aqui com a gente Se todo mundo clicar Em inscrever Se apertar o sininho A gente chega A 38.350 Aqui Conto com vocês Se inscreve Espera uns cinco segundinhos E aí você vê o número subir É a mágica acontecer Digara Alguém tomou o cartão vermelho Tem alguém expulso aí do banco Né Maurício Tem alguém expulso do banco aí Vai ter que tomar banho mais cedo Com esse fio e tudo Pois é Não consegui identificar quem Ali do banco de reservas Do Remo Que tomou esse cartão vermelho Mas não é ninguém Que está no gramado Então segue 11 contra 11 Fernandinho tem pressa Centralizou A jogada no Marciel Marciel faz o passo Completamente equivocado Retoma o Ipiranga Na beirada direita Time do Remo Fechou Apareceu o Cezinha Cezinha Tentou a disparada Não deu certo Arremesso lateral Jonathan Duarte Falando pra cima Meu leão Gabson Gabriel Está falando em Natal Rio Grande do Norte Chovendo bastante Moisés Afonso Está falando Eu acho que o canal NFM Deveria mostrar Por exemplo Quando uma bola bate na trave Mostra o lance na trave E depois volta pra narração Seria uma ótima ideia Moisés Mas a gente não pode Mostrar a imagem do jogo Porque a gente não tem Os direitos autorais Seria aí Um crime A gente está fazendo isso Então o canal NFM Está levando pra vocês Do jeito que dá Na emoção Da voz mesmo Mas obrigado Pela sua sugestão Ótima ideia Osvaldo José Oliveira O Divaldo Rodrigues Temos também aqui O Johnny Gomes Comentando A bola sobra no meio Sobra ali com a equipe Do Remo O Remo faz a abertura Na beirada destra Apareceu o Show O Show Atentou a jogada Ainda pela direita Equipe Azulina Trabalhando Ó quem tomou O cartão vermelho Edgar Chega informação pra mim Foi o Leona No banco de reservas Leona toma O cartão vermelho Ele começou como titular Foi substituído E está expulso Leona Que coisa No banco de reservas É Isso aí Não precisa Né Isso é Aquela Famosa Ficar fora Do próximo jogo A toa Inversão De um lado pro outro E o Remo Não consegue chegar A zaga pro Ipiranga Faz o corte Torcida do Remo Começa a ficar impaciente Ouvindo a nossa live Né Edgar Pois é O time do Remo Não consegue Fazer uma boa partida No meio de campo Pra frente Faz uma boa partida Atrás Já que o time do Ipiranga Olha lá Vai de novo Lá vem Ipiranga Na direita O cruzamento Cezinha Foi pra fora Já que o time do Ipiranga Gostou do ataque Com muita velocidade Dos jogadores Do Ipiranga E a defesa do Remo Tem que se virar De qualquer jeito E tá fazendo Uma boa partida Apesar de ter tomado Os dois gols Ali Mas Uma boa partida A defesa O que tá pecando Aí no time do Remo Hoje É a saída Do meio de campo O ataque Que não tá acontecendo Com rapidez E não tem Aquela rapidez toda E os jogadores Não se apresentam Ali Na hora que precisa Pra oferecer perigo Pra time do Ipiranga Agora vamos lá Quem sabe agora O lançamento muito forte De graça Pro goleiro Edson De novo É O goleiro Edson Agarrou essa bola Galera ligada Como participando Da nossa transmissão Vamos dar um giro Nos comentários Wallace Santos Ademir Coelho Rafael Silva Também ligado Enquanto a equipe Do Ipiranga Despacha Na base do chutão Tentou ligar O campo de ataque Não deu certo Bola bateu Rebateu Soprou de novo No comando de retaguarda Afasta de qualquer maneira O Marcão Bola lançada Pra dentro da área O time do Remo Chegou Tirou essa bola Do jeito que deu E aí Vira chutão Pro lado Chutão Pro outro jogo Ficou horrível Nesse momento Parece aquele jogo De vários Edgar É bico daqui É bico de lá Pois é Ninguém consegue ficar Com a bola mais E olha lá Onde o Bandeirinha Marcou impedimento Já no campo De ataque do Remo Quase no meio de campo O Bandeirinha Marca impedimento Do Remo Já que o jogador Tava tentando voltar E já tá o Cezinho Cheio de cãibra Fabrício Wallace Santos Perguntando Quantos escanteios Já tivemos no jogo Dez escanteios Wallace Oito para o Ipiranga E dois para o Remo São os números As estatísticas do jogo A galera pergunta Fabrício Responde Caiu ali o jogador Mesmo É cãibra É cãibra É cãibra Cezinha com muitas cãibras Fazendo a massagem E os jogadores do Remo Nervosos ali Querendo que o árbitro Acrescente tempo Fabrício Depois É o camisa 10 Ali o Cezinha Desabou E a cãibra Passou rápido Levantou E parece que tá bem Ali o Cezinha Essa massagem Foi boa Fabrício Já levantou Ali Já tá querendo Jogar de novo E vai vir O juiz já tá Com o cartão amarelo Na mão ali Vamos ver Quem que ele vai Amarelar Fabrício André Irineu Com a gente Pedindo pra mandar Um abraço Pra galera Lá de Parauapebas Que tá curtindo o jogo Com a transmissão Fenomenal Obrigado André Saiu o cartão amarelo Mesmo né Edgar Saiu pro Cezinha E pro jogador do Remo Também Fabrício Discutiram Depois que ele foi Atendido Não É só Pressão ali Em cima do Cezinha Por causa Estão achando Que ele tá fazendo cera Mas aí Quem tem que tomar Conta disso É o árbitro E o jogador do Remo Acaba amarelado E prejudica Mais ainda Sua equipe No decorrer do campeonato Então mais dois Cartões amarelos Anotados Aí 33 minutos Não tem jogo Pessoal Ó o Cezinha Foi punido então Com o cartão amarelo Deixa eu anotar aqui Na minha escalação E vem mudança No Ipiranga de novo Vem o Marcelinho Com a 20 Quem tá saindo Saiu no 7 Saiu o 7 Então o Renner Tá saindo pra entrada Do Marcelinho E essa mudança Edgar Do técnico Luizinho É Luizinho Tá trocando um atacante Aí por outro né Já que o campo Tá pesado demais Então tá tentando aí Modificar o seu Meio de campo Aí mais Sem Fugir muito Das características Do time Do Ipiranga O time do Ipiranga Vai continuar Do mesmo jeito Aí faltando ali 17 minutos Pra acabar o jogo Mais acréscimo Então jogadores Cansados ali E precisando Renovar ali Pra poder continuar A pressão que tá fazendo O time do Ipiranga Aí em cima do Remo E o time do Remo Não tem outra coisa né Tem que tocar essa bola Com rapidez aí Pra poder Pegar essas águas Despreveridas Do time do Ipiranga Já que O time do Ipiranga Também já não Sai com todo mundo Já deixa Os zagueiros ali Na marcação Pra poder Não deixar o time O contra-golpe Do time do Remo Mais uma falta Marcada ali Na tentativa De avançar O time do Remo Foi derrubado ali Mas quem fez a falta Foi o jogador do Remo Que acabou empurrando O zagueiro ali Mais uma falta ali O time do Ipiranga Sai jogando de novo Fabrício E o Luizinho Vieira Esgotou todas as mexidas Hein Olha só Saiu Cezinha Com a 10 Entrou ali No lugar do Cezinha O Morelli Com a 21 E entrou também Um Gustavo Noji Pra saída do Tontini Com a 8 As 5 substituições Do Ipiranga Estão esgotadas Remo tenta trabalhar Pela direita A bola bateu Rebateu Sobrou com o Kevin Lá na retaguarda Escorregou O Kevin Tocou errado Lá vem Ipiranga Na esquerda Consegue a zaga Consertar Sai jogando ali Com o Marlon O capitão Trabalha no Ushua Bateu Rebateu Sobra de bola Ainda na direita E então por ali O Vitinho Vitinho pro comando de ataque Conseguiu esticar essa bola Sobra da equipe do Ipiranga Que vem de novo Na correria Chegou o Morelli Acabou de entrar Sangue De novo no jogo Tocou um pouquinho Mais atrás Centralizou no Lohan Lohan tentou o lance Vai chegar Lohan Carregou na linha de fundo A cabeçada pro meio Tira a zaga Gasolina Renan Castro Dá um bico Nessa bola Foi o Jean Patrick Que tomou o cartão amarelo Pro Remo Naquele Desentendimento Goleiro Vinícius Fica com ela Na sequência Da jogada Canal do Edson O Dival O Dival Rodrigues Osvaldo José Oliveira Tá falando Fabrício Com essa derrota O Remo Fica fora do G8 É verdade Terminando a live A gente passa a classificação José Anastácio Paulo Rogério Silvia Oliveira Rafael Silva Também por aqui Paulo Rogério Torcedor fanático Do Manaus A semana que vem Começa com Série 100 Passando em Manaus Segunda-feira Às 8 da noite Ao vivo Aqui mesmo No canal Narração Fabrício Marília Bola esticada Pro camisa Número 7 Do Remo Faz o giro Ali Bruno Alves O cruzamento Que vem Tirou o Marcão Marcão Tira essa bola Pro comando ofensivo Chega por ali Consegue fazer a intervenção O Kevin Ela bateu O Remo Bateu E sobrou Com o equipe do Canarim Vai tentando descarregar Não deu certo O lance Robertinho perdeu E a bola volta Ali pro Uxoa Jogo vai pegar fogo O Remo Vem pro tudo ou nada Carlos Alexandre Dá um bico Ela sobra Na intermediária Caiu Olha o jogador do Ipiranga Na cara do Juiz Falou Nananina não E agora ele pegou Uma falta Pro Remo Pois é O Bichagó Pegou uma falta Pro Remo ali Tocou por cima Ali o jogador do Remo Que vai pro chão E a falta bem marcada E o time do Remo É lógico né 36 minutos Aí 37 Tem que ir pra cima Com tudo Pra tentar o empate E Não deixa barato Vai pra cima ali Tem a falta Tem a oportunidade De erguer essa bola Na área Todo mundo ali Na equipe do time Do Ipiranga Preocupado Essa bola vai ser levantada Vai chumbo do Grosso Pra cima do Ipiranga O Edson perguntando Se tivemos paralisações Tivemos bastante Viu Edson Muitas faltas Atendimentos médicos O tempo de acréscimo Terceira Torcendo Chegou o Camisa Na beirada destra O Remo Toma a frente Tem falta Ali o Juiz A movimentação Por dentro Já tá valendo Já tá valendo seu palpite Sim E o Remo Tá caído ali o jogador do Ipiranga O time tá ganhando O time tá ganhando Claro Modificação O time do Ipiranga Nem se não tiver condição Vai ter que jogar no sacrifício Porque senão Porque senão vai ficar 10x10 É verdade A torcida do Ipiranga Mesmo cumpriu Como pareceu Em Erechim Pra esse jogo E agora Estamos por conta De quanto tempo O árbitro vai adicionar Você já vai dar O seu palpite 42 42 minutos Muito tempo de acréscimo Muitas paralisações Muitos cartões amarelo Cartão vermelho Eu vou de 7 minutos Fabrício 7 minutos Eu acho que é muito Ele vai dar meia dúzia Bola lançada Na esquerda Subiu a bandeira Do auxiliar Número 1 É o Eduardo Gonçalves da Cruz Do Mato Grosso do Sul E empugnou a jogada E o Vinícius vai cobrar Esse tiro livre Indireto Rodemal Rodrigues Também comentando 6 minutos Tá comigo Bola sobra lá atrás Do goleiro Edson Aí o Edson Pega essa bola E vai demorar uma eternidade O goleiro ali Da equipe Do Ipiranga Pra sair jogando Ali no seu comando De retaguarda Botou essa bola Na esquerda Bola muito forte Não deu certo Retoma o time Do Leão E inverte De um lado pro outro Um bico ali Subiu a bandeira Impedimento ali Do jogador do Remo Um pouco a frente ali O bandeira Já ergueu o seu instrumento Já empugnou mais uma vez O lance do Remo Que não pôde ser concretizado Fabrício Tá certo Faltam 3 pessoas Se inscreverem aqui Pra gente chegar A 38, 350 Tá faltando a galera aí Deixar o sininho ativado E se inscrever no canal Goleiro Edson Dá um bico pra frente Ela sobra Na intermediária Chegou por ali O Morelli Com a 21 Ela vai saindo Em linha de lado Arremesso lateral Para o Leão E a Série C Tá de volta Na segunda-feira Que vem Aqui no canal NFM Com o clássico Da região norte Baissandu E Manaus Mesmo horário 8 da noite Tem o campeonato Mais tradicional Aqui do canal Narração Fabrício Marília Dando as caras Bola tocada Perto da meia lua É falta Para o Remo Pois é Fabrício Pegou a bola E dominou Foi travado Por trás O juiz em cima Marca a falta Ali para o time do Remo E tem o Remo A oportunidade Do empate Fabrício Uma falta Muito perto Da grande área Ali Vai ser Muito complicado Para o goleiro Do Edson Vai ter que formar A barreira E vamos ver Quanto tempo Vai demorar Para formar Essa barreira Agora né Fabrício Vamos ver Quanto tempo Demora E o Remo Tem uma oportunidade Galera Essa falta É perigosa Deixa eu mostrar Aqui onde está A falta pode ser Batida direto Provavelmente Vai bater direto O time do Remo O time do Remo Vai ter que se virar Mais ou menos Aqui Onde estou apontando No campo Essa cobrança De falta Para a equipe do Remo Perigosa Perigosa Vai chumbo Do Grosso Para cima Do Ipiranga Encerrada Brincadeira Dos Acréscimos As 9h48 Pelo horário De Brasília Reloginho Já está chegando A 45h Estamos por conta Do árbitro Edgar Subiu a plaga Fabrício 6 minutos De Acréscimo Pronto Para o Fabrício Marília 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 Na brincadeira Dos Acréscimos Vamos para a cobrança De falta Fernandinho Nessa bola Barreira Com 4 5 Jogadores Do Ipiranga Tem um jogador Deitado Também O Edson Está preocupado Rente Vai na barreira Pois é Mais de um minuto Para cobrar a falta E essa bola Não passou Nem pela barreira Tira o perigo Daí O time do Ipiranga E a briga Continua no meio do campo Ali O Remo Tentando ganhar Essa bola De qualquer jeito Fabrício O jogo Fica completamente Maluco Nos seus Acréscimos Movimentação Feita pela esquerda Com o Marlon Aí o capitão Tenta fazer o lançamento Chega ali Faz o corte Para-se Almorelli A bola subiu Bateu Rebateu E sobra Mais uma vez Na retaguarda Do Ipiranga Que vai descendo A velocidade Apareceu lá atrás Conseguiu fazer esse combate A bola voltou No goleiro Vinícius Vinícius fica com ela O jogador do Remo Está sentindo É o 22 É o Marciel Edgar Pois é Muitas dores ali Ficou caído Vários instantes Ali no gramado Mais o tiro E o Vinícius Pegou a bola ali Tomara que o João Luiz Não dê Falta ali do Vinícius Mas não deu não Deu o tiro ao chão Ali porque Foi uma bola atrasada Para o atendimento É o Edgar falou Tomara porque o juiz Ia contra a regra Não porque se O jogador do Remo Atrasou a bola Para o Vinícius Vinícius pegou com a mão Então não pode Mas como o juiz Já tinha autorizado Para a torcida de Piranga Eles falaram Tomara que dê a falta Então né É O Edgar Não falei para o Vinícius Tomara para o Vinícius Que ele que pegou Ele que fez a falta Entendi A bola sobra aqui pela direita Com o time do Remo Trabalha o camisa de número 4 Trabalha por ali O Anderson Uchoa Inversão de um lado para o outro Chegando pela direita Equipe do Leão Bola volta Na intermediária O passe funciona Vem cruzamento A chance Do Brenner Ele não domina O Brenner Teve a chance Não deu certo A bola escapuliu Voltou no Marlon Cruzamento Marlon Tiro de meta E aí o Edson Vai demorar uma eternidade O juiz está dando escanteio Edgar foi contra o Bandeira É O juiz não quis saber Da posição do Bandeira Não Ele viu o desvio Ali da zaga Eu não vi mais Ele viu E está marcado Escanteio para o time do Remo Tem a oportunidade O time do Remo De Alsaça Vamos ver ali no replay Fabrício O que a gente consegue É Houve mesmo O time do jogador do Remo Tentou fazer o cruzamento Pegou no pé ali Do jogador do Ipiranga Juiz bem colocado Marca a falta ali E mais um cartão amarelo Para o time do jogador do Remo Por não sei Por reclamação E vai ter levantamento Fabrício Vai chumbo do Grosso Para cima do Ipiranga Já estamos nos acréscimos Escanteio para o Leão Lá na beirada direita 48 Marca o relógio Sai a bola Viajando a cabeçada Para fora O show a desviou de cabeça A bola se perde Em linha de fundo Não alcançou o Brenner Né Edgar Ele tentou finalizar Mas não deu certo Ele chegou Subiu ali Mas a bola já tinha passado Um pouco dele ali E ele conseguiu tocar a bola Mas ela foi embora Pela linha de fundo Se perde Se perde Sem nenhum perigo Para o goleiro do Edson Que não tem pressa nenhuma Para bater o tiro de meta Fabrício Fabrício Almeida José Anastácio Penélope Charmosa Canal do Edson Paulo Rogério A galera toda com a gente Faltando 2 minutos Para terminar 49 É o que está marcando o relógio Bola sobrou na dividida Recuperação do Remo Com Marcial Marcial tenta trabalhar Na direita Encontrou Bruno Alves Bruno Alves No giro Acabou de tomar o cartão Volta essa bola Perde Recuperação do Ipiranga Na esquerda Bola centralizada No círculo central Abertura na esquerda É boa chegada Do Canarinho Linha de fundo Um terceiro gol Liquido A fatura Bola cruzada Passa pelo Jackson Sobra na direita Com o Remo Fernandinho Faz o trabalho Um bico Para o comando de ataque Vai saindo Edgar É Fabrício Vai saindo Chegando nos 50 minutos O ponteiro Vai dar mais uma voltinha Ali E o juiz Vai encerrar o jogo E o Remo Tem pouco tempo Para tentar empatar E o Ipiranga Mais uma tentativa De empatar Para fazer o terceiro Fabrício Marcelinho Tocou na esquerda Bem a jogada Trabalhada Na linha de fundo É escanteio Para o Canarinho Tudo que o Canarinho Quer nessa altura Do jogo Né Maurício Ali Vai tentar fazer O cruzamento É cortado Pela zaga Tem o escanteio De novo Ali pela esquerda Vamos ver se vai ter levantamento Se eles vão ficar trocando bola Ali Até o tempo acabar Né Fabrício Vamos ver o que acontece Cobrança de escanteio Lá pela esquerda Para a equipe do Ipiranga Movimentação no Jackson Chegou em cima dele Por lá o Neto Neto briga por essa bola Faltam 30 segundos É chutão De um lado Chutão De outro O Remo Tenta descarregar Com o Fernandinho Sobra no Marciel Marciel na intermediária Liga o Bruno Bruno Alves Arremesso lateral Remo tem toda a pressa do mundo Faltam 15 segundos O juiz já olhou para o relógio dele ali Fabrício Acho que não vai dar mais tempo para o Remo não Bola com o Marlon Vai ter que fazer a ligação direta Acabou Termina o jogo em Erechim Todos os gols na primeira etapa De virada O Ipiranga vence o Remo Pelo placar de 2 a 1 Neto no Orchã Abriu o placar Hugo Almeida Duas vezes Decretou a virada Vitória do Canarinho Que sobe para o G8 E o Remo Já começa a ver uma diferença Na pontuação Para o grupo do quadrangular Edgar Sua análise do jogo Vou passar pelos campeões Aqui da brincadeira Dos acréscimos Enquanto isso Pois é Fabrício Um jogo muito truncado No segundo tempo Um jogo muito brigado O time do Ipiranga Chegou melhor no segundo tempo Conseguiu encurralar O time do Remo Até os 25 minutos O time do Ipiranga Foi melhor no jogo Ainda no segundo tempo Encurralou ali Poderia ter feito mais gols Mas o time do Remo Depois dos 30 minutos Conseguiu se soltar E correu atrás ali Tentando fazer o gol de empate Mas é lógico Muito fechado O time do Ipiranga Não deu aí Para o time do Remo Conseguiu empate Teve até duas Três oportunidades Ali o time do Remo Duas seguidas ali Claras de empate Mas não conseguiu E no fim aqui Uma confusão danada Que também Poderia ter saído Mas pressionou bastante ali O time do Remo Nos últimos minutos Mas não deu O time do Ipiranga Soube ali Manter essa bola No ataque Principalmente até os 30 minutos Do segundo tempo Trabalhou direitinho ali O seu meio de campo O ataque Não deixou o Remo Crescer E conseguiu Levar a vitória Até o final Vitória merecida Para o time do Ipiranga Pela brilhante Partida que fez E muito corrido O jogo do time Do Ipiranga E conseguiu Levar A emoção Do gol Fazendo dois gols E decretando Só a vitória De virada O time do Ipiranga Que sobe bem Na tabela Com esse resultado Bom, vamos às estatísticas Do jogo Doze faltas cometidas Pelo Ipiranga Quatorze faltas cometidas Pelo Remo Tivemos oito finalizações Do time da casa Seis do time Visitante do Leão Quatro impedimentos No jogo Dois para cada lado Sete amarelos Em três para o Ipiranga Quatro para o Remo E dois vermelhos Um para o jogador Do Remo No banco Leonan E outro para o Jean Patrick Dentro das quatro linhas Ô Edgar Ainda não terminei De passar aqui pelos campeões Muitos campeões E campeãs Da brincadeira dos acréscimos E o pessoal Dos comentários Do intervalo Estava reclamando muito Do técnico Bonamigo Balança aí o cargo Do técnico do Remo Ou você acha que não? É complicado Começar Começar A não somar pontos É complicado É lógico Vem de uma vitória Contra o líder Do campeonato Então acho que ainda não Ainda tem 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 coisa para queimar Ali ainda Achei do Bonamigo Vai ter mais chances Aí no time do Remo Mas é lógico É um resultado aí Preocupante Mas é lógico Aquela coisa que a gente sempre fala O time que joga em casa É complicado para você ganhar Não é toda hora que você consegue O time do Ipiranga Veio muito bem montado Aí muito bem disposto Os atacantes Com muita disposição Aí para Para pegar a defesa Desprevenida Do time do Remo E conseguiu fazer Um belíssimo jogo O time do Ipiranga Envolver o time do Remo No seu sistema de ataque Muito ofensivo E muito rápido Com várias viradas de bola Dos dois lados do campo E isso acabou dificultando A vida do Remo E para mim O time do Remo Foi tão de mal A zaga do time do Remo Comportou-se bem Apesar de ter somado Os dois gols Mas o time Pelo tanto de De oportunidade Que teve o time do Ipiranga Ele poderia ter sido Até mais Então o time do Ipiranga Foi muito melhor No jogo hoje Jogou aí Fez o mando de campo Valer E pressionou o time do Remo E é lógico Faltou ali um pouco De meio de campo Para o ataque Para poder segurar Essa bola mais Para não deixar A zaga sobrecarregada Como ficou O jogo inteiro O time do Remo Tá certo então Vamos passar pelos campeões Pelas campeãs Da brincadeira dos acréscimos Muita gente acertou de novo Agora no segundo tempo Vários campeões gerais Estou vendo aqui Olha Vamos lá Vamos passar primeiro Pelos campeões Do segundo tempo Então Fabrício Marília Silvio Oliveira Odival Rodrigues Oswaldo José Oliveira Odilena Freitas Célio Rossi Valmir Dias José Anastácio E Rosiane Ipiranga Nove acertos no segundo tempo Onze no primeiro A galera mandou muito bem hoje Parabéns aí para vocês Pois é Parabéns aí Hoje muitos acertadores Fazia tempo Que não tinha tantos acertadores Assim né Fabrício Verdade Fazia tempo mesmo E olha os gerais Três gerais Odilena Freitas Célio Rossi José Anastácio Cuida de cara Parabéns aí Célio Rossi Voltando para a briga E a Odilena também Você fica de olho nela A Odilena também Tá que tá Fica de olho aí na Odilena É esse mês Ainda bem que tá acabando o mês Hein Fabrício É mas tem muita live ainda Ainda tem bastante Cuidado aí pessoal Vamos Vamos mostrar de novo A agenda para a galera Que não viu no intervalo Das próximas lives Então A gente vai mostrar de novo A agenda E a gente volta Assim que a agenda terminar Então com as próximas lives Aqui do canal NFM Tem live Todo dia Nessa semana Para vocês acompanharem Com a gente Dá só uma olhada Semana movimentada No canal Narração Fabrício Marília Vai ter muito chumbo do grosso E muita rede balançando É a semana decisiva Da Libertadores da América Terça O Palmeiras entra em campo Em busca da primeira colocação Geral da competição Palmeiras E Deportivo Tátira da Venezuela A partir das nove Fim de da noite Quarta É mata-mata Dentro da fase de grupos Colo-colo E Fortaleza O Leão joga Por um empate no Chile Para se classificar Rumo às oitavas de final Da Liberta E na quinta O Furacão Precisa da vitória Diante do Caracas Da Venezuela Para buscar essa vaga Nas oitavas de final Atlético Paranaense E Caracas E na sexta Tem o sorteio Das oitavas de final Da Libertadores Vamos conhecer O caminho Dos times brasileiros Rumo à glória eterna A partir de meio Dia e meia Aqui no canal NFM E claro Sábado A grande decisão Do torneio Mais importante De clubes Do mundo Liverpool E Real Madrid Quem será O grande Campeão europeu Vamos conhecer A partir de Três e meia Da tarde Canal NFM Aqui A Rede Balança O Edgar Vem chumbo do grosso E essa semana Não vem Pois é Né Fabrício Que semana Semana recheada De decisões Recheada De times Querendo suas vagas E é lógico E para coroar No sábado Vem aí A grande final Tão esperada Por todos Para acompanhar Que vai ser O jogo maluco Vai ser O jogo Daqueles Que não vai dar Nem para piscar Com certeza É isso mesmo Tem uma semana inteira De libertadores E no sábado Tem liga dos campeões Da Europa Vamos passar pelos comentários Da galera O Aperelope Charmosa Comentando bastante A Silvia Oliveira Falando Valeu Fabrício Edgar Boa noite Que Deus os abençoe Obrigado Silvia Amém A você igualmente Torcedora do Pai Sandu Sério Ross falando Amanhã tem meu Palmeiras No canal NFM Tem sim Nove e meia da noite Palmeiras e Tátira Última rodada Da Libertadores Perelope Charmosa Canal do Edson Odilena Odilena está chegando Edgar nos acréscimos Ela e o Sério Estão na sua cola É Não sei não Já não passaram Acho que não Vamos ver Vamos deixar aí Para o fimzinho Ainda tem mais Uma Duas Três Quatro Lives Para acabar o mês Fabrício Tem mais Tem mais Vai ter de terça Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Sábado é a final da Champions Domingo e segunda Vixe Maria Tem mais seis ainda São doze tempos Para a gente brigar Vamos ver Quem vai chegar na frente Esse mês Tá certo Pessoal comentando Bastante Edgar Quem você destaca No time do Ipiranga No time do Remo Os melhores jogadores Quem merece O voto De melhor em campo Um de cada lado Edgar Para mim No time do Ipiranga O Cezinha Foi a diferença Atacou pelos dois lados Meio de campo Jogador muito Driblador Brigador Para mim O Cezinha Foi o destaque No time do Ipiranga Mesmo com o Hugo Fazendo os dois gols Mesmo com o Hugo Fazendo os dois gols Que o Hugo Se apresentou ali Como centroavante Matador Mas as bolas Fomos muito bem alçadas ali E quem fez trabalhar O ataque ali Muitas vezes Foi o Cezinha Colocando os jogadores Ali em condições De fazer esses cruzamentos E dar esse tumulto Todo aí Para cima Do time do Remo Tá certo então E do lado do Leão Edgar Alguém foi bem Alguém mereceu Destaque aí Olha isso No lado do Remo Aqui o Marlon Se deu bem hoje Foi um jogador ali Que conseguiu fazer Vários desarmes ali E conseguiu cercar bem O time do Do time do Do Ipiranga Porque foi A maioria do jogo aí O time do Ipiranga Em cima do Remo Então o Marlon Se saiu bem ali Nas desarmadas E nas tentativas E saídas ali Para tentar Colocar o Remo No ataque ali Então o Marlon Se destacou ali No time do Remo Canal do Edson Tá falando Edgar Eu acho que eu vou tirar O Fabrício do terceiro lugar Ainda Todo mundo já me passou Gente Não tem mais como Não tem jeito A galera tá estudando Os árbitros Não tem mais jeito Célio Ross falando Bom final de noite Até amanhã Até amanhã Meu amigo Célio Ross Obrigado pela sua companhia De sempre Mais uma vez Canal do Edson Comentando Temos aqui A Penélope Falando até amanhã Até Penélope Quem mais Odileia na frente Falando Porco Amanhã tem o Porco Com certeza Amanhã então Faça o convite para a galera 9h15 Começa a nossa live Entre Palmeiras e Tátira É o Palmeiras precisando Da vitória Para a decisão Em casa O empate Deixa o Palmeiras A vitória não depende Mais de ninguém Depende mais de ninguém Então o time do Palmeiras Com certeza Vai jogar para cima E vai querer o resultado Já que Lógico Decidir em casa Sempre É uma vantagem Muito boa O Palmeiras está brigando Com estudiantes Della Plata Da Argentina E com o Flamengo Pela liderança geral Da Libertadores Então amanhã a gente vê Como é que tem O despecho desse grupo Bom Por falar em tabela Vamos passar pela tabela Da Série C Vamos ver como é que ficou Depois dessa vitória Do Ipiranga A classificação Mirasol Líder Com 16 pontos 13 pontos Para o ABC E aí vem o Pelotão Com 12 Do terceiro até o oitavo Todo mundo no G8 Botafogo da Paraíba Perroviário Paissandu Figueirense Ipiranga e Manaus Todo mundo no G8 Em nono lugar O Volta Redonda Com 10 pontos 4 times com 10 pontos Volta Redonda Remo Botafogo de Ribeirão Serão Preto E Floresta Em 13º Aparece o São José Com 9 O Campinense É o 14º Com 8 A Aparecidense É a 15ª Com oitavo E o Vitória O último time fora Do Z4 7 pontos 16º lugar Na zona Brasil de Pelota 6 Confiança 5 Atlético Cearense 4 E 3 pontos Para o Autos Do Piauí Bom Edgar O Remo Vai tendo aí Agora uma diferença Já de 2 pontos Começa a crescer A diferença O Remo Na próxima rodada Pega o Floresta Então temos aí Dois times Que tem a mesma Pontuação na tabela Remo e Floresta Frente a frente Jogo é domingo No Baenão Às 7 da noite E o time do Ipiranga Na próxima rodada Pega o Autos Do Piauí Pega o Lanterna Também no domingo 3 horas da tarde É o Ipiranga Joga fora E o Remo Joga em casa Agora né Isso aí Então Agora É aquilo que a gente fala O time do Remo Agora vai ter que fazer O dever de casa Vai ter que Não tem nem Pensar em empate É ganhar e ganhar O jogo Para poder Chegar ali Quanto mais perto Do G8 Melhor Então o time do Remo Vai ter que fazer O dever de casa Com certeza E com certeza A torcida do Remo Vai lotar o Baenão Vai empurrar o time Para mais uma vitória Que é lógico O time Perdeu o jogo Hoje Mas foi um jogo Brigado Saiu na frente Poderia ter tido Sorte melhor Que teve Até chance De fazer o segundo É aqueles detalhes Do jogo Mas depois Se o time do Ipiranga Cresceu O time do Remo Se recuou E aí Ficou uma briga Muito grande ali De ataque Contra a defesa O time do Ipiranga Foi para cima do Remo Foi melhor E mereceu o resultado Agora o Remo Jogando em casa Vai ter que fazer isso Vai ter que ir para Seu aniversário E encurrar lá E fazer o jogo Acontecer do seu lado E beliscar os três pontos Não tem outra coisa Para o Remo Porque não pode deixar A distância Aumentar mais que isso E o time do Ipiranga Jogando fora É aquela coisa Pega um time Altos do Piauí Lá embaixo Da tabela Sempre muito perigoso Os times que estão embaixo Porque ninguém Quer ficar Então o time do Altos Jogando em casa Vai com certeza Endurecer também Para o Ipiranga E é lógico O Ipiranga Também tem time Jogadores muito rápidos Com certeza Vai também dar trabalho Ali Para o time do Altos Então é Aquela coisa É tentar beliscar Os pontos fora Melhor ainda Se o Ipiranga Conseguir para o Ipiranga Seria uma maravilha Então Já fez o dever De casa Agora É jogar fora de casa E tentar O melhor resultado possível Tá certo então Reforçando o convite Segunda-feira que vem A Série C volta Para a tela do Canal NFM Com o clássico Da região norte Entre Paissandu E Manaus Os dois times Com a mesma pontuação Também 12 pontos Para os dois Os dois nesse instante No G8 Vão jogar Depois da rodada A rodada vai acontecer No final de semana Eles jogam na segunda-feira Então provavelmente Vão chegar Edgar Paissandu E Manaus Para esse jogo Precisando ganhar Para voltar para o G8 Com certeza Com certeza Vai esperar Tudo acontecer E ver o que Vai ter que fazer E não tem outra coisa É vencer Não tem outra coisa O time do Manaus Vai ter que Endurecer o jogo De todo jeito Mesmo fora de casa Mesmo fora de casa Vai ter que ir atrás Do resultado E o Paissandu Em casa Não tem outra coisa É aquilo lá Que a gente sempre fala Tem que fazer o dever De casa Então é aquilo lá Quem joga em casa Tem que fazer o dever E quem joga fora Tem que beliscar Alguma coisa Fora de casa Então é sempre Essa pressão aí Em cima dos dois times Adversários Sempre nas rodadas Tá certo então galera Jogos de hoje A Esporte CRB Pela segunda divisão Pela Série B Foi adiado por conta Das chuvas no Recife Trem e uma Itá Pela Série D Do Campeonato Brasileiro 2x1 para o time do Trem Jogo aí Nos seus instantes finais Também Acabou de terminar Com 52 minutos Segundo tempo 2x1 para o Trem Do Amapá No Estádio Zerão Contra a equipe Do Umaitá E tivemos também Copa do Brasil Hoje né Copa do Brasil Sub-17 Cruzeiro Esporte Quartas de final 1x1 Bom vamos se despedindo Da galera então Mas deixa eu passar Pelos comentários Antes ó José Anastas falando Obrigado pela nossa amizade Fabrício Edgar Abraços Abraços José Anastas Eu que agradeço sempre Pela amizade Pela companhia Pelo apoio De todos vocês Com certeza A gente que tá aqui Agradecendo a vocês Que participam sempre E deixe seus comentários E a amizade Cada vez cresce mais Isso é muito importante Na live Tá certo Tocanar o Lobo Da Amazônia Falando que o Remo Tá despencando Na tabela Torcedor do Paissandu Penélope Charmosa Com várias mensagens Personalizadas Obrigado mais uma vez Pela participação Penélope Odilena Freitas Dando boa noite Boa noite Pra nossa amiga Odilena Até amanhã Vou me despedir Também do Edgar Obrigado Edgar Por mais uma vez Participar aqui Comigo da live E Essa semana É live decisiva Atrás de live decisiva A gente começa amanhã Com o jogo do Palmeiras Depois tem Fortaleza E Colo Colo Um time passa Outro tá fora River já passou No grupo Sobrou uma vaga E os dois estão empatados É mata-mata Na fase de grupos O Atlético Paranaense Quase que na mesma situação Na quinta Tem muita coisa Pra acontecer Edgar A gente vai tá junto Se Deus quiser Obrigado É com certeza Tem muita coisa Pra acontecer Essa semana aí E esses jogos decisivos São sempre emocionantes E Hoje não foi decisivo Não foi mata-mata Mas já foi emocionante Aí o time do Do Ipiranga Levou a emoção Aí foi pra cima do Remo Remo Conseguiu sair na frente E Sofreu ali Pra tentar segurar O empate Mas não deu O time do Ipiranga Foi ali pra cima E conseguiu a vitória Foi emocionante o jogo A rede balançou A emoção Foi ali Pra todo mundo Que curtiu A narração Fabrício Marília E eu que agradeço Mais uma vez Fabrício Por estar aqui Com você Mais uma vez Mais uma vez Show de transmissão Parabéns Valeu Levou a emoção Aí pra todo mundo E a gente só tem A agradecer por isso E Também agradeço Todos que deixaram Seus likes aqui Que deixaram Seus comentários Que Participaram Da brincadeira Dos acréscitos Parabéns Os acertadores Parabéns Mais uma vez A todos que acompanham A narração Fabrício Marília E obrigado também Pelos Novos inscritos As novas inscritas Sejam muito bem-vindos Aqui no canal Narração Fabrício Marília Um canal de família E Aqui Cabe todo mundo Comentando E se compartilhando Com todo mundo A live Porque É uma live Tranquila De família Que todos Se respeitam muito Muito obrigado A todos E O restinho De segunda-feira Tranquilo Amanhã é terça-feira Uma terça-feira Abençoada E a noite Tem libertadores Tem decisão Para a gente acompanhar Fiquem com Deus E até amanhã Se Deus assim Nos permitir Valeu Edgar Obrigado Benepasso Despedindo Falando até amanhã Até amanhã Benepasso Obrigado mais uma vez Josué Gomes Ferreira Torcedor Do Paissandu Ligado E o Edson Falando Tchau Tchau Edgar Vou dormir Agora porque amanhã Tem escola O Edson Se despedindo Do Edgar Isso Edson Vai dormir Porque o Edson Acorda cedo O Edson cedo Já pula da cama Então tem que dormir Cedo mesmo Precisa De uma boa noite De sono Bom descanso E uma boa aula Amanhã Meu amigo Edson Valeu Igualmente Edson Obrigado José Anastas Falando Continua sendo Fã número 2 Tá certo Valeu Meu amigo José Anastas Obrigado a todos vocês Que participaram Da nossa transmissão Nessa segunda-feira Com a Série C Do Campeonato Brasileiro Agradeço a cada um Dos comentários A cada joinha Foram 143 likes Obrigado a todos vocês A gente vai ter uma semana Cheia aí Juntos Todos os dias Estaremos aqui Vai ser muito bom Tá na presença Diária De cada um de vocês Tá certo Um forte abraço Fiquem com Deus Um ótimo restinho De segunda-feira Uma ótima semana Pra todo mundo E amanhã Nosso encontro É nove e meia da noite Com a Libertadores Palmeiras E Deportivo Tátira Da Venezuela Pirel Picharboza José Anastácio Benefácio José Gomes Canal do Edson Paulo Rogério Quem mais estava aqui Com a gente Vamos passar aqui Pelos nomes Célio Rossi Odilena Johnny Gomes Rosiane Piranga Fabrício Almeida Odival Rodrigues Ponciano Luiz Obrigado a todos Obrigado A Deus Por mais essa oportunidade De estar aqui Levando a emoção Do futebol Pra vocês Obrigado também Pela confiança Por deixar eu e o Edgar Entrar na sua casa Pra te levar as emoções Do futebol brasileiro Obrigado a OneFootball Por acreditar no nosso trabalho Baixa aí o aplicativo Da OneFootball Tem o link Na descrição Aqui do vídeo Tem o link No chat Tem o QR Code É só escanear Escaneia por esse QR Code Baixa por esse link Porque ajuda também Aí o nosso canal E você fica por dentro De todas as notícias Com a OneFootball Valeu galera Um forte abraço Até amanhã Canal NFN Aqui é a Rede Balança E lá vem a musiquinha Vamos todos juntos Numa grande corrente De bandeira na mão Levar o time pra frente Todos unidos Na mesma emoção Forçando por uma vitória Mas independente do placar Nosso clube é a nossa glória A hora está chegando A bola vai rolar A galera está querendo Ter a Rede Balança É gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Bola na Rede Campeão É gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Bola na Rede Campeão É gol A playlist Quadros Está lotada de vídeos novos Dá só uma olhada Os clubes que caíram Da Série A para a Série D Do Campeonato Brasileiro Times tradicionais Que já disputaram A terceira divisão Do Campeonato Nacional Você sabia que o Fluminense Já jogou a Série C E levantou a taça? E também O react da primeira narração Do canal Lá de 2013 Descanteio para o Ceará Pode ser uma grande oportunidade De levantamento Saiu o toque Gol A estreia do Game Show Que hino é esse? Será que você consegue Adivinhar o hino do seu time Apenas com a melodia? A. Esse é o Brasil de Pelotas Do Rio Grande do Sul B. Esse é o hino do Brusque De Santa Catarina Ou C. Esse é o hino do Operário Fantasma de Vilofina Lá do Paraná E também Os times brasileiros Que conquistaram A Tríplice Coroa Brusque Sampaio Correia E Lajeadense Estão nessa lista E você confere também Na playlist quadros As maiores goleadas Do clássico repá Provavelmente Você já ouviu falar Na vitória do Paysandu Para cima do Remo Por 7 a 0 em 1945 Mas encontramos Um registro histórico De uma vitória Do Leão Para cima do Papão Pelo mesmo placar Quer entender Essa história? Assista ao vídeo Aqui da playlist Quadros Tudo isso e muito mais Aqui no canal Narração Fabrício Marília Acesse agora www.youtube.com Barra Narração Fabrício Marília Clique na playlist Quadros E confira Tudo isso e muito mais Canal MFM Aqui A Rede Balança Oi galera Do canal Narração Fabrício Marília Tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje eu vim aqui Para falar sobre As novidades Do clube de membros Do canal Narração Fabrício Marília Agora São dois planos Para você escolher Aquele que se adapta Melhor com a sua realidade Temos o plano básico Por R$ 2,99 por mês E o plano premium Por R$ 7,99 mensais Lembrando Que se você puder Assinar o clube de membros Aqui do canal NFM Além de apoiar O nosso trabalho Você colabora Com o nosso crescimento Porque toda a renda Que entra Para o clube de membros É revertida Em novos investimentos Aqui para o canal Seja em equipamento De áudio De vídeo Em iluminação Em qualidade de imagem Enfim Toda a renda Do clube de membros É revertida Para melhorias Aqui do canal Narração Fabrício Marília No plano básico Por R$ 2,99 por mês Você vai ter acesso Aos selos exclusivos Aqui do canal NFM Que mudam de cor De acordo com o tempo Que você é membro Do canal E vai ter acesso Também As figurinhas Dos nossos bonequinhos Inclusive Tem bonequinho Novo do Edgar Agora tem o Edgar Comemorando o gol Aqui também Você pode usar Esses bonequinhos Durante as nossas lives E também Nos comentários Dos vídeos gravados Os selos exclusivos Ficam na frente Do seu nome Assim Todo mundo Que estiver acompanhando A live Todo mundo Que lê os comentários Vai saber Que você é um membro Do canal Narração Fabrício Marília O plano NFM Premium Está disponível Por R$ 7,99 por mês Com ele Você vai ter acesso Aos selos Aos emojis E também A vídeos exclusivos Bate-papo com o Edgar Palpitômetro Palpitômetro NFM Vídeo de bastidores Do seu trabalho Além de todos Esses benefícios Que eu citei Para vocês Valeu galera Canal Narração Fabrício Marília Aqui A Rede Balança Quer ficar por dentro De tudo Que acontece No canal Narração Fabrício Marília Antes Então participe Do nosso grupo E receba As informações Do canal Em primeira mão É só mandar Uma mensagem Para o nosso número Que está na descrição E pedir Para entrar no grupo Canal Narração Fabrício Marília Cada vez Mais próximo De você Quer se tornar Membro do canal Narração Fabrício Marília Mas não tem cartão De crédito Não tem problema Você pode se tornar Membro do nosso canal Por boleto bancário Veja o passo a passo A seguir Baixe o aplicativo Do Mercado Pago Ou Paypal Em seu celular E faça o cadastro No app Se você já tiver Uma conta Em algum desses aplicativos É só fazer o login Na sequência Faça um depósito Via boleto bancário Na sua conta Do Mercado Pago Ou do Paypal No valor Do plano Que preferir R$ 2,99 Para o plano NFM básico E R$ 7,99 Para o plano NFM premium Depois que o boleto Estiver pago Em até Três dias úteis O valor Estará liberado Na sua conta Na sequência Abra o YouTube No seu celular Ou no computador Pesquise o canal Narração Fabrício Marília E clique em Seja membro Escolha a opção Mercado Pago Ou Paypal Faça o login Autorize a transação E então Você fará parte Do clube de membros Do canal Narração Fabrício Marília Além de ter acesso A selos Emojis E vídeos exclusivos Você apoia E fortalece Muito Nosso trabalho Se tornando um membro Canal Narração Fabrício Marília Aqui A Rede Balança O canal Narração Fabrício Marília Não para A interatividade Que é a nossa marca Está cada vez Mais presente Na aba Comunidade Mesmo em dia Que não tiver live Tem publicação Na comunidade Além de novidades Sobre o canal Você verá também Recomendações Para vídeos novos Pesquisas Enquetes Informações Sobre o mundo da bola Agenda Dos próximos vídeos Os campeões E campeãs Da brincadeira Dos acréscimos E muito mais Então Não perca Mais tempo E visite A comunidade Do canal Narração Fabrício Marília É só acessar www.youtube.com Barra Narração Fabrício Marília E clicar em Comunidade Canal NFM Cada vez Mais próximo De você Vamos todos juntos Numa grande corrente De bandeira na mão Levar o time Pra frente Todos unidos Na mesma emoção Forcendo por uma vitória Mas independente do placar Nosso clube é a nossa glória A hora está chegando A bola vai rolar A galera está querendo Ver a rede balançar É gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Bola na rede campeão É gol, é gol, é gol Futebol é a nossa paixão É gol, é gol, é gol Bola na rede campeão É gol! Bola na rede campeão Bola na rede campeão Obrigado.